Na última sessão, a gente tinha acabado no encounter que vocês tiveram de uma abordagem de piratas zumbis no barco de vocês, pelo qual vocês saíram vitoriosos, apesar do barco ter pegado fogo em boa parte dele durante o combate por razões pirotécnicas do grupo que vocês sempre têm. E se eu não estiver certo, aquela batalha aconteceu no quinto dia da viagem de vocês de 14 dias indo para a ilha adormecida. Então agora vocês iriam para o sexto dia de viagem. É o que eu estava vendo aqui no vídeo. Beleza? Alguém não lembra do que aconteceu? Ou só o que eu falei foi o bastante para botar esses dois eixos? Por que vocês estavam em perailecidas? Vocês lembram? Essa parte eu lembro. Em geral, eu lembro das coisas importantes. Só lembro da minha ficha. Estou falando da minha ficha aqui. Eu ouvi a live ontem. Beleza. Já demorou um mês só para ver a live. Ué, ficou meio um mês sem. Dia do casamento, pelo menos? Sim, sim. Eu vi na hora um pouco. Ah, bravo. Vamos lá. Inclusive, as horas que caiu. Ah, eu não tinha como me evitar. No sexto dia de viagem, gente, vocês mais uma vez avistam aquela famosa visão que vocês já tiveram várias vezes durante a viagem de vocês, que é o famoso naufrágio. O naufrágio, aparentemente, não parece ter nada de valor nele. Mas, olha, minuciosamente, quando vocês chegam bem pertinho, vocês veem um pequeno baú que está flutuando acima das águas. Aparentemente intacto. Ah, quem é uma pescara dessa vez? Quem é que tem a corda aí? Qualquer um de vocês tem corda no barco aí. Vocês podem puxar com esse negócio aqui também. A gente não usava um arpão também. A gente usava a rede, arpão. É, pode ser a rede, arpão do barco que vocês têm. A rede é uma boa, né? O arpão pode acabar com a rede. Manda um pontaria pra mim aí, só pra ver se vai pegar direitinho. Ou se vai passar batido. Primeiro dá depois de um mês. Vamos lá. Crítico, crítico, crítico. É igual qual crítico? Você é específico. Falha, crítico. Beleza, você consegue puxar o baú lá até o navio de vocês e ele está trancado, Rattori. Tem que lembrar o nome da galera. Tá, mas ele está com um aspecto de velho, bem antigo, ou não? É, ele está com aquele aspecto de um baú que ficou muito tempo em alto mar, sabe? Ah, tá. Aquela madeira se desfazendo bem pouquinho. Ah, eu consigo pegar minha bainha na katana e bater na... no cadeado, assim, pra ver se eu arrebento ela. Você pode tentar. O cadeado não parece estar tão danificado quanto o baú. Tá, deixa eu ver. Deve fazer o processo de soldar aqui. Eu faço a câmera de virar de fogo. Começa a cortar. Eu acho que o cara não... Se não passar, eu vou querer dar uma martelada na tampa do baú aí. Pra quebrar. Você vai deixar de fazer aí, Rattori? Aham, não, deixa ele. Rattori, você não poderia só desparafusar o baú, desmontar ele, não sei, ou desfazer essa tranca, de alguma forma? Desmontar o baú. Bom, não tem isso. Você não anotou isso? O bárbaro intelectual anotou. Pode ser interno, na verdade. Só tem bárbaros intelectuais, na minha vida. É um anão. Ele já presume que a aula é bem feita. Ele não vai pensar que a aula é mal projetada. Bom, então como o Tron não pensou nisso, eu vou supor que vocês vão seguir pela moragem do Ifrit, por enquanto. Vou fazer saudade da Katana ficar de fogo e cortar o cadeado. Vou derreter o processo. Beleza, você tenta cortar o cadeado lá com uma sorte de dificuldade ali, mas você tenta tanto derreter o cadeado que você acaba derretendo o baú antes do cadeado. Porque o cadeado era bom mesmo. Ah, pô, o cadeado é foda. Caralho. Quando vocês abrem o baú, vocês encontram aqui... Peraí. Eu sou mais cadeado numa parte da minha armadura. Vocês encontram uma quantia de tibaras de 5 mil tibaras de moedas que você deita nesse baú. Caralho. Caralho. A gente acabou de gastar e a gente tá ganhando dinheiro de novo, né? A aventureira é foda. Coloca aí na ficha do barco. Vocês vão querer pescar nesse... Eu discuto de vocês, acho que tava no confortável agora, né? É, é isso que eu tava falando. A gente vai sempre ir pescando pro dia só, né, Zang? É por causa dos peixes. É, porque a gente tava acumulando bastante, né? É. Quem que vai fazer a pesca? Eu posso fazer. Eu sou um bom pescador. Vamos ver. Vamos ver. Ok, você consegue pegar a quantia de... Ações pra 7 dias de peixes. Ah, a gente usa elas e... Quer dizer, 7 peixes, desculpa. 7 dias. Ah, tá. É, é tipo pra 7 pessoas nesse dia, no caso, né? É, e você pegou... 7 rações, no caso. É, 7 rações. É, 7 rações pra isso. É, 7 rações pra isso. Então, a gente usa esse... E ação pra isso. E ação pra isso. E ação pra isso. É, 7 rações pra isso. 8 rações pra isso. No 7º dia de viagem de vocês, lembrando que vocês podem descansar confortável aí na ficha de vocês, né? No 7º dia de viagem de vocês, vocês veem no horizonte... Não bem no horizonte, mas... Se aproximando de vocês, uma onda em direção contrária ao vento. Uma onda grande, Vinozinha. Eu não entendo de mar, mas eu acho que lá tem alguma coisa errada, não tem? Eu vou direto pro... Dá a impressão de que vai ser um impacto forte? Cara, se continuar nesse ritmo, vai acertar a lateral do barco. Alguém tentou falar. Espera aí, né? Tá, você tá falando? É, eu vou falar com o Caio. É melhor virar o barco, deixar de frente? Lateral pode tombar. O que você vai falar com o Caio? Eu vou falar, olha aquilo lá, eu não sei o que que é. Tá vindo... Tá vindo? Deve ser alguma espécie de monstro marinho grande. Pra variar. Isso não me deixa mais tranquilo. Você vai deixar o barco assim, na lateral mesmo? Na verdade eu vou tentar sair de perto deles, acho. Então, eu apoio. Na dúvida se prepara pro impacto ou pra combate. Eu vou pros canhões já. Zang, eu não vou nem fudendo ficar na borda. Tá, vocês veem que o Caio gira ali o timão tentando manobrar de uma forma que a onda tenha o menor impacto possível no barco. E ele acaba cortando ali a onda exatamente na frente do barco e passa mais uma vez aquela sombra de serpente debaixo de vocês, assim, reto. Muito grande? É o tamanho daquelas serpentes que vocês enfrentaram. Ah, ok. Não é uma só que existe, aparentemente. Deixa quieta essa mulher aí. Que mulher? A serpente. A serpente. Ah, tá. Ah, tá. É justo. Eu não perguntei o nome dela. Pesca do sétimo dia, quem que vai mandar aí? Eu sou um bom pescador. Essa frase não tá ajudando você não, cara. Calma. Calma, eu tô em três. Entrei em três. Eu vou... Dez rações aí, hoje. Muito boa. Não vou precisar de nenhum. Vou terminar de fazer o canhão. Ah, é verdade. Você tava fazendo os canhões, né? É, eu vou terminar de fazer o canhão. Não sei quantos a gente terminou. Esse aí, eu nem lembro quanto tempo faltava. Vou gastar um PM. Começou. Um PM, mais... 375, hoje. Mais dois PMs, pra... Eu sou uma ingenuosidade no teste, mas... E eu garanto mais de 30 que eu preciso pra passar no teste. Ok. Eu não sei que você joga um erro crítico. Não, o primeiro eu anulo. Eu já rolo o dado. Ele já é uma rolate. Eu não preciso... Eu garanto um 10 no dado. Ah. É anti-erro crítico essa perícia. Pois então. Eu não me recordo o quanto que faltava também, tá? O dado canhão eu não lembro, não. Faltava... Dois dias. Dois dias. Então tá certo. Mas foi no segundo dia... No... 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 No sétimo dia, vocês avistam o que aparenta ser uma... Um conflito ao longe de duas embarcações atirando canhões uma na outra ali. E como vocês veem as bandeiras, aparentemente são bandeiras de saqueadores. Dos dois lados. Provavelmente uma briga por spoilers ali. Você está mutado. Você está silenciado. É, tá mutado mesmo. Agora. Agora. Agora tá ouvindo. Agora dá pra ouvir. Mas estão escutando direto porque eu tô literalmente sem fone. Estão escutando. Estão usando o microfone do notebook. Estão usando o canhão do navio. Do que? Criar um clone do canhão. Cara. Vocês avistam assim, ó. Duas embarcações rodando um dentro da outra, assim. Fazendo as voltinhas em alto mar. O que é aquilo? Atirando balistas, flechas, escurobarão de tiro, gritos ao longe. Pessoas caindo no mar. Vocês veem ao longe. Uma atirando na outra? Uma atirando na outra, cara. São dois piratas, né? Isso. Vai se entrometer? Vai se entrometer. Por mim, deixa quieto. Mas agora tem que ir com a Calixta. A Calixta que gosta de... Salvar as pessoas minhas. Mas não são dois piratas? Eu acho que não tem ninguém inocente ali. Dois piratas. Cara, só porque o cara tá num barco pirata não significa que ele não seja inocente. Olha o paladino vindo. Eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Por mim, a gente vai embora. Por mim, a gente vai embora. Tem quem você quer, você pede, tá? Bom, vendo que nós estamos próximos da terra do Zé, talvez tenha escravos e pessoas cativas nesse seu suelo. As bandeiras não parecem ser tão diferentes do que você já viu de pirata. Não dá ideia, não. Tô morrendo aí, vambora. Cara, faz sentido, hein? Assim, eu olho pra Calixta. Eu só levanto um. Eu olho assim pra vocês e digo, eles são piratas. Então, que o mar resolva com eles. Tá bom. Nós estamos na posição de nos dar ao luxo de salvar uma pessoa hipotética que a gente não sabe nem se existe? Complicado. Eu acho melhor a gente só seguir. Caralho, tá por isso. Aqui, filha. Que isso. Mano, o bárbaro é hipotético. Tem algo muito errado aqui, velho. Eu sou nobre, mano. Mas tem nível em bárbaro. Vambora. Alguém tirou o penhão, né? Não, eu tô fazendo... É o teste. É o teste. É o teste do trone. Ok. Quem que vai pescar aí no sétimo dia? Cara, você sabe quem que é o pescador agora. Eu vou aproveitando a viagem e vou organizar os armamentos do barco. Quinze rações aí. Ah, top. Tem que pegar o enxado lateral. E a gente deixa um na... Ok. Eu vou fazer uma parada aqui, ó. Eu não tô muito afim de ficar comendo só peixe, não. Eu vou... Tô vendo aqui na... Cansei de peixe. Porra, é peixe todo dia. Eu tô de boa. Olha, eu nem quero só peixe, não. Não dá pra pescar um estrogonofe, né? Foda-se. Então. Protonato de camarão. A gente tem um prato do aventureiro. A gente tem uma sopa de peixe. Tem umas coisas diferentes aqui pra comer. Não tô comendo aí comer peixe. Sopa de peixe. Sopa de peixe é bom, hein. Eu tenho umas gaivotas voando, não? Ah, sempre tem. Os caras comerem pomo do céu. Você quer caçar uma gaivota? É uma ideia. Deve ter gode de novo, caralho. Não, eu... É um ponto. É um ponto. Vou colocar uma parada do barco aqui. Só vou tirar lá. Se ninguém ver, não viu. E isso é que vai. Beleza. No oitavo dia, vocês, durante a viagem, notam que está começando a se formar uma espécie de maremoto na viagem de vocês. As ondas começam a ficar bem fortes. Ventos soprando muito rápido, muito forte. As velas quase não conseguindo se aguentar de pé. A tempestade e a chuva acompanhando junto a tudo isso. E cadê a chuva que eu tenho aqui? Pera aí. É uma chuva bonita. Eu te proíbo colocar o crack em um orto vivo. Todos estão fumando. Já foi há uns três descansos. Fumando e fúbida. Crack em um orto vivo. Verdade, porque você lembrou esse negócio aí. Tem um problema gigante no barco. Cara, se eu não lembro o problema, o problema não existe. É assim que eu resolvo com 50% dos meus problemas. E dá certo? Eu vejo o mar mais agressivo. Eu pego alguma corda e me amarro em algum lugar. Um mastro, alguma coisa aí. Tá esperando o pior. Eu tô só achando a chuva aqui. Pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Tá vindo chuva, chá. Não quero falar. Não, não é esse. Calma aí, Walter. Eu perdi minha chuva, velho. Aqui, Walter. O que é isso? Ah, aqui. Capitão, look! Ah, agora sim. Cara, mais imersão que isso eu não tenho. Nessa hora que a placa de vídeo frita. Artículos. Eu vou entrar e ficar lá no escritório do Capitão. Bom, pro Maremoto, o trânsito tem que ser feito uma série de testes aí pra quem estiver pilotando. Se vocês quiserem deixar na mão do Kyle mesmo pra ele resolver a questão do Maremoto. E se ele falhar, em cada teste que ele falhar, o barco vai tomar uma porrada de uma onda. E com risco de vocês afundarem também. Ok. Vocês vão deixar na mão dele ou não? Cara, eu dei um pano envolvendo magia, mas eu não ia muito arriscar. Quem é bode? 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 Vamos pro primeiro personagem do Mateus. Vamos balançar pro primeiro. Quem piloto tava bem? Era eu. Deixa eu ver aqui. Eu tô... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar próximo aqui. Na parte de baixo mesmo eu consigo ver aqui? Consegue, sim. Se eu estiver atingindo, eu consigo. Pelo menos uma pontinha dele. O Kyle é muito bom pilotando, tipo, porque eu tenho mais três. Eu posso fazer milagre. Cara, aí... Você vai ter que perguntar pra ele, né? O número exato dele não vai poder te falar. É complicado. Não, eu... A minha ideia é ficar dando boost pra ele, tipo, de gritar a ordem. Deixa eu só ver aqui qual você poderia usar. É porque é um teste continuado, né? Como é que você pode fazer? É, vai ser uma série de dashs pra ele passar. Meu plano é o seguinte. Porque tem ondas de vindo em todos os lados. Então, à esquerda e à direita, eu ia congelar as ondas que estão vindo pra dar tempo para o barco continuar. Caralho. Ufa. Mas será que congelar a onda ia parar a onda? Não ia vir um bloco de gelo na nossa direção? Ia desacelerar o suficiente pra ele fugir. Ia ser incrível. Seria meio chato. Seria chato. Resolvemos um problema, criamos 10. Explodimos o barco no processo. Eu... Vou querer... Mano, o barco... Conciona a criatura? Não. Um termo de efeito? Não. Construto, no máximo. Eu espero que não. É porque... Eu vou ficar tentando usar o orgulho aqui pra dar o boost nele. É que... É que... Caralhos, ele é muito... Mas que caralho, por que você... Bom, o que pode tentar fazer é, tipo... Atirar na... Agora que tem os canhões, pode tentar dar uns tiros nas ondas pra diminuir o tamanho dela, sei lá. É... Também é um problema, mas ela é remunição. Uma do... Isso funcionaria no par? Mudou o alcance para toque, hein? Magia. Uma criatura, o barco não... O barco não é uma criatura, o barco é um... Ser inanimado. É. É. Objeto gigantesco. É. Vai fazer um vídeo, vai? Não, minha ideia de transformar o barco em casco de pedra... A gente ia afundar, na hora. Eu ia transformar a pele de pedra no casco de pedra. Eu vou pegar a luneta e vou ficar olhando as ondas maiores... Bom, enquanto vocês todos pensam, eu preciso que todos façam teste. Oi, fala. Zang, antes de tu fazer, por favor. Na hora que eu vejo as ondas mais fortes... Aqui atrás do caia é tipo uma pilastra. Atrás do caia? Ah, é como se fosse aquela parte que fica a vela de trás do parque. Beleza. Eu quero subir no mastro, usar a luneta pra indicar a geração de vitamina as ondas mais contubarra. Quem é o personagem que consegue criar aquela casa lá? Deutrone. Nossa, tem que brincar de casinha no meio do mar. Ué, coloca o navio dentro da casa, não dá não? Boa! De tamanho. Calma. Enfim, enquanto vocês pensam no que vocês estão fazendo aí, né? Carice já se amarrou ali na parada. Eu quero que você não faça o caminho. Tá bom, a mão caiu na parada. Caraca, você amarrou também. Preciso que eles façam um teste pra mim de reflexos. Ai, meu Deus do céu. É! Tirei baixo. Ai, meu Deus. Bolei um presta, né? Toma. Cartura que é um... Tá, falta Calisto. Falta o Trone. Dá um segundo que eu... Cartura aqui. Quem foi amarrado tá com bônus. E a dificuldade vai ser menor também. Cara, eu acho que o Merequim... Pre, 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 pre... Ah, tem príncipe... Eu posso usar orgulho já pra dar um boost aí? Na galera pode. Em mim, no caso. O orgulho é só em mim. Não, orgulho é só em mim. É o teste de experiência, né? Que você dá bônus. Vou usar 2PM, que aí meu teste iria de 11 pra 15. Tá bom. Ok. E... Acho que é o suficiente. Olha, o Zang falou que eu tenho um bônus. A dificuldade pra quem tá amarrado é o menor. E o meu reflexo não é muito alto. Então, a probabilidade de eu tirar mais baixo que isso... Pô, não. Você tem que tirar... Você tirou 6 mudado. Foi bem baixo. Ah, vou rolar. Quem quer me dar, eu acho que eu faço. Mas daí você se garante com a paladina pesando 1 tonelada, afundando a água. Calma que eu tenho planos contra isso. Daí tu reencontra. A paladina pode ir, o que não pode ir. Ah, melhor. Aí, ó. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Beleza. Ok. Os que estavam amarrados eram o Arati e a Calixto, certo? Ninguém mais se amarrou. Certo. Não. Então, Kirei... O Arati mesmo estando amarrado. Hattori. E o Tron. A Calixto tirou quem dá. Todo mundo menos a Calixto e o Cartorax. Vocês são arremessados para diversas direções do barco. Uma onda gigante que cobre o barco. Que é bem que uma onda da Fesca Mortal, sabe? Que cobre o barco inteiro. E são arremessados de um canto ao outro. Você acertando a lateral, os pastros. Que vocês levam de impacto pra casa. Cadê? Caralho. 4d6 de dano. 3 aí de dano de impacto. E, além disso... Deixa eu ver se alguém chegou nessa cláusula. Se for cláusula, a gente vai negociar isso. Caralho, Zegueira, é isso aí. Arati. Oi. Você vê que se você não tivesse sido amarrado, quando a onda bateu em você, você foi arremessado para fora do barco. A ponto que você ficou pendurado pela sua corda. Do lado de fora. Caralho. Puxa ele! Por enquanto, as ondas estão mais calminhas aí. A ponto que vocês conseguiram ajudar eles se precisar. Mas calma aí que as coisas vão rolando ainda. Vamos chegar na próxima etapa. O Zangueira, onde é que está o crônio? O Tony está onde? Eu topei pra dentro do quarto, pra não sair voando pra fora. Ele quase se bateu lá dentro sozinho. Eu vou fazer aqui então os testes de pilotagem do Kael, que vocês já deixaram com ele, né? O cara viu da ele o que eu puder aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Bom, foi um ótimo. Bom. Bom pra caralho. Ok, vocês veem que o Kael conseguiu perceber ali no arredores dele, com o olhar apurado que ele tem, a direção que a tempestade acaba. Da em volta de vocês. Ele começa a girar o timão pra ir naquela direção o mais possível. E aí ele está agora rumando pra lá. Só que vocês têm que sobreviver até sair da tempestade. Certo, eu vou me apoiar aqui nesse... Dá pra puxar o arredores? Dá pra puxar o arredores? Dá pra puxar o arredores? Cê pode puxar agora. Puxa, puxa. Por favor. Peste de força, vou puxar ele de volta aí. Uma pergunta que pode ser estranha, mas... Isso está muito natural ou essa tempestade foi causada por... Natural, tempestade de alto mar. Ok. Eu vou... Vou sair e vou amarrar uma corda. Aqui eu ia amarrar em mim. Minha corda inteira. Depois que eu decidi rodar aqui, rapidinho. Ok. É... Tune... Eu tenho problema. O Cartoon, você consegue puxar? E sem problemas o arredores de volta. Já que ele tinha que acordar, já faz um pouco a sua... A sua puxada aí. O barco. Eu vou... Amarrar no... No... Na madeira do barco. Uma corda. E amarrar bem amarrada em mim. O vento como está. Ok. Enquanto você amarra a corda, velho, você vê... Vocês todos veem que na lateral do barco... Não acertando o barco, mas cai um raio do lado. Na água, assim. Do lado de vocês. Quase acertando o barco de vocês. Rosang, pergunta também. Qual que é a bitola desse nosso... O bagulho aqui, ó. Bitola? É, o diâmetro. Putz. Tá nesse tamanho aí, velho? Cara, eu não sei qual é o diâmetro de um raio. Tem 50 centímetros? Deve ser por aí. Seria um negócio desse. Dá uns dois palmos, mais ou menos. É. Uns 50 centímetros. Eu consigo... Eu consigo passar aqui o meu alabardo e pegar de um lado e do outro para poder me segurar? Consegue. Consegue. Eu faço isso para tentar me travar ali. Beleza. Então, a Carturix está preso. A Arashi e o Cali está amarrado ainda. E eu vou tentar amarrar. Você está segurando aqui também? Aham, estou. Mas o que? Você está segurando? No próprio mastro? É, estou tipo agarrado. No Carturix. Não, não. Ele fica aí em cima. Sei lá. Eu agacho. Fico sentado ali. Fico segurando em volta ali. Deixado, meio que agachado. Sabe aquelas crianças que agarram as pernas dos pais? Tipo isso. Beleza. Então, eu vou apresentar mais uma vez que todos... Eu consegui amarrar? Sim. Até os que estão amarrados, mais um teste de reflexos. Eu estou fazendo outra coisa, mas não estou me amarrando. Eu estou sempre com a luneta de alcance longo, observando as ondas e dizendo para o Caio os locais menos. Está ajudando ele. Beleza. Se eu tomar um raio na cabeça, eu não quero menos do que o poder do Zenitsu. O que é esse teste aqui, Zenitsu? Reflexo. Reflexo. Eu consigo prever quando a onda está vindo? Quando a gente vai ter que jogar o reflexo? Cara, como está no Maremont, também tinha isso porque as ondas ficam muito aleatórias. Você não sabe qual onda vai bater no seu barco, mas alguma vai bater. Está ligado? Para usar isso daqui, eu conseguiria? Ah, quando... Deixa eu ver, peraí... Ele quer falar o impacto! É, embrace yourself! É, não é, não é, gente. Saudade, isso agora lembrei no... Não, você pode, não tem problema não. É tipo aquela ordem de você falar, abaixa todo mundo! É, tipo, eu tento prever, Zenitsu, nem se você quiser fazer um teste para saber se eu consigo... Eu vou tentar o sobrevivência. Faço. Faço, pode, sir. Eu tento, tá ligado? Não cabe... Alterar essa música, não? Ah, eu nem vi, peraí. Acho que tem um aqui já. Joga aí na sala. Ah, peraí. Morremos de copyright. É, se não tiver copyright é melhor. Cara, eu vou... Cara, esse gritar a ordem aí, se eu passei no teste sobrevivência, eu vou dar mais... Cara, mais quatro aí para todo mundo de reflexo. Assim, você quase consegue prever qual que vai acertar. Você chuta por um lado, eu chuto pro outro. Mas, cara, tá muito difícil de prever, de verdade. Aonde vai vir. Mas você acha que é agora. Então, eu gastei. Gastei quatro para, entendeu? Beleza. Para tentar, sei lá, fazer alguma coisa, eu preciso usar o meu reflexo. Ok. Eu preciso comentar o reflexo. Eu vou usar o orgulho, cara. Porque aqui o reflexo do pai é baixo. É falta o da Calisto e o seu. Ó, o meu reflexo. Vamos ver. Eu vou colocar mais quatro também. Isso é medo. É, eu tô segurando ainda. Meu reflexo é muito ruim. Ó, o Orphus tá usando até o dom. Um milagre, meu senhor Deus. Eu não vou morrer para essa água. Ela passou. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá dessa vez... Acho que dessa vez a gente tá mais ligeiro. Só o Kirei, que não tá amarrado em nada. Que ele tá focado em ajudar o capitão. Com a luneta. Kirei, só você que vai tomar o daninho. Beleza. O resto conseguiu segurar o impacto bem aí da onda. Se pegar cobertura, segurar melhor. Tomar dez de dano aqui daí. Ou seja, o Kirei tomou por nós dois, hein, Cartorac. A onda se dividiu nele. E voa que manda mais um teste de pilotagem do mano Kael. O Kael tá mandando bem, hein, Fih. Disse ele, é que posso tirar dois, Fih. Não, 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 rejogue essa merda, rejogue. Ah, Zan, quantos metros tem daqui até o ponto do... Onde o Kirei tá? O Kirei tá na parte de baixo. Você não tá na parte de baixo também? Ah, achei que ele estivesse lá em cima. Não, ele tá ali ajudando... Você subiu no ninho do Kirei? Não, você vai mandar pra gritar das ordens com uma tempestade, ele não vai escutar. Ah, então você tá na parte de baixo mesmo. Tô na parte de baixo. Ah, beleza. Não, então ele tá na parte de baixo. Então, enquanto começa a rolar a tempestade, eu vou ativar em mim mesmo. Meu paralelo ficar amarrado no barco ainda. Com a corda que amarei na minha perna. Vou gastar. Só respondendo a Kaliço rapidinho. Kaliço, você pode ajudar ele com o que vier na sua mente que você vai te ajudar. Você pode ajudar ele com o teste de sobrevês pra segurar a corda. O teste de pilotagem pra ver o caminho melhor que ele pode seguir. Teste de, sei lá, atletismo pra você sair correndo e segurar uma vela que tá soltando. Então, o que você pensar na hora aí, você pode jogar. Aqui ajuda, tá? Meu teste pra ver as ondas foram 27. Gastei um PM. Você achou que ele voando? É, eu tô amarrado na perna ainda no barco. Mas voando um pouco acima do barco. Alto o suficiente pra não ficar encostado no chão do barco pra não ser empurrado pelos movimentos do marco. Mas tu sabe que o barco tá na velocidade absurda, né? Se eu sair voando, vai sair voando. E como toda boa pipa, por coincidência pelo dado que eu joguei aqui agora. O rabião tomando um raio. Vai tomar o raio os dono atrás. Ai, cê tá, porra. Não, 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 não. Ficou ali. Assim como o que é o cara da luz mesmo? Benjamin... Como é que é o cara da luz? Era? Benjamin Franklin. Assim como o Benjamin Franklin, sua pipa. Caiu um raio na sua cabeça. Pô, o daninho deve ser forte, hein? Deixa eu ver com o dano de raio, porque... É um relâmpago, minha gente, claro. Qual que é o dano do relâmpago? Você que tem aqui na ficha aí, Tron? 6, 10, 6, 8, 10, 6, é uma coisa luz. 6, 10, 6. 6, 10, 6. Tá com ramaduras de metal, hein, mano? Pode ser sim, Calisto. 17 de dano aí, Tron. É o Bolsonaro. Tá, assim. Tá. 17 de dano, tá bom. Ainda tá tranquilo. Eu continuo? Ah, eu tenho que rejogar a pilotagem, porque não rejoguei. Peraí. Eu dei um 27, eu dei um 25 pra ajudar. Vambora. Beleza. Vamos tentar. Mais uma vez, ele se afasta da tempestade mais um pouquinho. Vocês veem que vocês estão quase fora. Vocês têm uma zona na frente de vocês ali que já tá limpo o tempo, tá? Nossa, deixa eu ver o negócio aqui. Eu, quando cai o raio, eu penso, nossa, ainda bem que a gente tem essa parabólica. Não lembrar onde a gente ter colocado um para-raio aqui. O bom é que o raio não chega na... Dessa forma que ele tá voando, não vai chegar nem no marco, né? O bom é que ele tá usando a armadura pesada, então é perfeito, né? Beleza, mais um turninho. Eu vou aproximar e encostar o pé em cima da cabeça do cartão. Calma, jovem, isso aqui já está acontecendo por turno. Você já fez a sensação que foi se empinar a pipa aí. Próximo turninho. Próximo turninho de vocês. Alguém vai mudar alguma coisa como está aí. Não, eu vou. A pipa continua, Caliço tá ali segurando, ajudando o Kael. Kiren ainda tá com a luneta, Arati ainda tá preso. Beleza. Então, mais um teste reflexos. É, e pelo jeito eu também não consegui, né? Eu falei pessoal agora, bateu a onda 10 segundos depois. O Nari falou, ah, bateu a onda. Agora deu um mortal também. Ó. Eu usei 4 pontos para a luneta usar. Vou usar um PMzinho aqui para ficar 20. Beleza. Como eu estou segurando, que bonificação que eu ganho? Seu teste tem dificuldade menor. Eu tinha 33. É, eu tirei 14. Então, o teste tem uma dificuldade fixa, que eu rolei aqui. Como você está amarrado, você tem ela menor. Ah, tá. Você está ganhando. Pera aí. Tá. Arati foi. Aí, rejogou. Quirei. O meu ali, eu vou te orgulho. 4 pontos, tá? Tá bom. Kaelic rejogou. Está faltando. Está faltando do trone, né? Ah, eu estou teoricamente. Eu não estou em posse. É verdade. Você está na pipinha. Você está com uma vantagem. Como é que é uma onda alta? Como é que é um tsunami, né? O Buen, se a onda conseguir bater em você, você fica, né? Olha, eu estou olhando para o trone. Eu estou vendo uma bexiga ali, olha. Pairando ali. Você tem que tomar água, o próximo raio dói. É, realmente, eu não estou amarrado. Então, o máximo que eu vou parar. Nesse turno, só o... O Rattori está segurando, né? Ok, nesse turno, surpreendentemente, todos vocês estão tranquilos. A onda passa ali, mais uma vez, cobrindo o barco todo, pegando ali quase no joelho de vocês ali. A porrada forte, mesmo, a onda. A gente bate no joelho, que foi forte. E, cara, assim, se vocês não tivessem o jeito que vocês estão agora aí, alguns teriam voado, com certeza. E agora, é, o Togon está balançando loucamente lá em cima. Ele vai me humitar daqui a pouco, por cima de vocês. Agora, vamos para o teste de pilotagem do Mano Kael. Vou querer botar aí, passar aí alguém. O que vocês vão fazer para ajudar? Kirei, Calisto, que estão aí ajudando o piloto. Estou mantendo a observação. Ah, e Calisto também? Eu vou fazer se tem alguma corda acalentando para for mais alto, menos se tem alguma corda soltando. E ver se tem alguma corda soltando da vela. Aparentemente, não. Surpreendentemente, os caras que estão aí atrás do Kael, e agora eles estão mantendo tudo desconformes. Correndo para lá e para cá, segurando vela, arrumando corda para ir melhor. Eu estou tentando sobreviver, cara. É importante. O que importa aqui? Continuou aqui. Boa. Matou dragões, mas morreu para a água. Enquanto vocês todos estão segurando, agora na frente do barco, cai um raio ali na frente. E começa a pegar fogo. Na chuva? Na chuva, caraca. Inicialmente pega, mas pega fogo. Está chovendo. Vai apagar. É para imersão. Mas eu não largo aquele lugar ali. O barco... Deixa a água, vai apagar. O barco toma aí na vidinha dele 20 de dano do Hive. Boa. Dung, Dung. Oi, oi. A gente consegue ver ainda os piratas? Cara, está bem difícil a visibilidade agora da autoceição. Agora sim. Acho que eles estão lascados, porque eles estavam lutando. Agora estão tempestados. Será que é aquela cena do final do Piratas do Caribe? No Redemoinho? Aquela cena é pica, está no fim do mundo. Muito foda isso aí. Ok. Meu Deus, aqui não foi, não ensinou. Cara, agora vocês veem, depois da última manobra que o Caio fez aí em direção a Alan sair da tempestade, vocês praticamente estão fora. Vocês acham que mais uma viradinha certa aí, sem nenhum problema que vocês tiverem, vocês já estão fora da tempestade de vez. Então agora é o último turno, mais uma vez, vocês vão mudar alguma coisa? Vou continuar com a pistão. Eu vou... Ih, é agora, pessoal! Tá vindo! 30 segundos depois! Esse cara é bom, velho. Eu só gastei mano aqui. Então, o último teste de reflexo, se tudo der certo. Vamos lá. Puts, tropeçou ali. Aquele ali voou. Não, o Cazu tá do meu lado ali, eu falo, segura melhor aí na perna. Caralho, velho. Pega aqui na minha lança. Segura a minha lança, segura a minha lança. Você prefere que eu fale, segure na minha lança ou pegue no mastro? Ah, eu seguro nos dois, filho. Que isso, cara. Ai, cara. Que jovem. Essa foi foda, o cara quase voou ali. Ah, velho. Passou um raio nele, ele quase voou. Tá, tá faltando... Ih, rapaz. Ah, não, eu tenho mais oito. Tá top, tá top. Tá faltando Calisto. Eu acho que já foi. Tá faltando o Tron. Cala aí, ainda tô voando. Joga o bagulho aí, mano. Esse nove aí, cadê? Ele tá com mais oito. Eu tenho mais oito. Mais oito? Ah, tá. Mais ele, cadê? Você quer que ele rejogue, mesmo assim? Não, o Matheus saiu voando. Matheus, vai pro Matheus, exercício de tráfico fio. Tá bom. Então já rejogue aí. Joga de novo aí. Bora, pô. Vai lá. Quer dizer que tá aparecendo um episódio com a teta, velho. É, foi isso. Cuidado aí em cima, Tron. Surpreendentemente, mais uma vez nesse turno, todos vocês estão tranquilos. A onda vem, dessa vez, batendo no peito de vocês, com um bem cheio. Vem aquela onda que lava vocês inteiro, assim. E vocês vêm ali, com pedaços do barquinho voando. Mas vocês estão todos bem. E vamos parar... Já apagou, já apagou. Deixa eu tirar aqui. É que eu tô no alt tab. Agora, o teste de pilotagem do Kael. Se der certo, o último. Aí, ó. O chão é foda, filho. Cadê as ajudas aí? Ok. Agora, o cheiro de gato morado tá foda, né? Uhum. Cheiro magra. Manda o seu aí, Kallisto. Beleza. E depois dessa última manobra, vocês finalmente veem a tempestade, essa pichada pra trás de vocês. Ficando em paz, mais uma vez, em águas calmas, sem turbulência. Livres, leves e vivos, com poucas sequelas da situação que vocês estão agora. É, aparentemente, tá seguro, pessoal. A minha sobrevivência. Eu vou... E esse foi o oitavo dia de vocês. É aquele que vai pescar depois de toda essa aventura, hein? Boa, Kael. Não, do jeito que tava, acho que os peixes chegaram já era como barco. Foi realmente difícil, mas sobrevemos. Já passamos por piores. Eu vou desamarrar, guardar minha corriguinha de volta na mochila. E falar, essa foi uma experiência eletrissante. O anão, os cabelos todos arrepiados. Os cabelos arrepiados. Cabelos pulados. A barba, então. A barba toda estufada com o sarco. Alguém vai querer pescar nesse final do dia, ou vão querer deixar... Eu quero tentar colher os peixes que tão dentro do barco. Realmente. O cara tá enchendo o balde. Faz um outro sobrevivência, vê se caiu alguns aí. Você sabe que eu sou muito sobrevivente, né, cara? Pô. Pô, caiu... Cara, você pega ali de cima do barco, surpreendentemente, a quantia incrível de... 24 rações que caíram aí dentro do barco pra vocês de peixe. E vocês escutam o que parece ser um barulho na parte de baixo do barco. Vamos ver se debatendo lá embaixo. Ih, rapaz, o que que é? Vamos lá embaixo. Cara, quando vocês entram lá embaixo, vocês veem que em uma das cabines, a janelinha que ela tem, parece que quebrou uma parte. E dentro dessa cabine, vocês veem um imenso tubarão branco se debatendo lá dentro. Ah, cara. Essa é uma reflexão diferente. Ele entrou como? Ele, aparentemente, foi arremessado pela janela e quebrou a janela da mil e vocês. Ah, pô. Zang, aí eu vou lá... Eu não sei como é que mata o tubarão. Tem que matar ele, tá vivo. Pra não estragar a carne, tá ligado? Ah, na cabeça dele, enfia a lança na cabeça dele. Tá tipo entre os olhos, tá ligado? Aham, eu tento matar ele aí. Ele tá se debatendo bastante, tem que fazer um reflexo, você vai acertar direito aí. Pô, meu, sou muito reflexivo. Cara, você mira no meio da cabeça dele e quando você pinca a lança, você acerta um dos olhos. Ai, tá bom, velho. Só fez a bichinha sofrada. Ótimo. Ah, não, vai não, né? Eu, eu... Perfeito. Ih, rapaz. Mirando barro agora. Quando você mira de novo, você vê que... Peraí, deixa eu achar aqui. Não, fecheada. Cara, eu tenho sorte que eu estou no ambiente controlado. Achamos que a gente não era no ambiente controlado. Ah, uma coisa também que eu esqueci de comentar, esse tubarão branco, ele tem uma peculiaridade nele. Deixa eu te comentar. Ele é um tubarão branco, mas ele, em cima do corpo dele, não é aquela pele normal, aquela pele... Acho que é cinza, azul, azul, sei lá. E ele tem como se fosse uma espécie de casca, sabe? Como se você estivesse crescendo uma armadura em cima dele mesmo. Mas quando você tenta acertar ele de novo, Cartoric, você vê que por reflexo de defesa dele, ele te dá uma mordida. Caraca! No seu pé. E o tubarão branco, ele arranca um pedaço. Caralho! Tá bom! Acerta, 28? Claro que acerta! Cara, ele arrancou um naco, então, no seu pezinho aí. Surpreendentemente, não pegou com muita força, porque parece que ele está ferindo bastante para não conseguir jogar força você, mas ainda assim ele arrancou um naco de carne, velho. Ele está tentando se defender. Tubarão branco daqui é sobrevivente. Eu vou com a minha espada, então. Eu vou tentar, enfim, encar entre os olhos dele. Vai lá, faz um reflexo também. Eu vou... Eu vou... Eu reparo que o Cartoric deu um menino de dor na mordida. Imagino que sim. Claro que não, ele nem viu. Imagina. Não, não, deixa eu narrar de uma forma para você sentir a dor que ele sentiu. Imagina que você está andando na sua casa, tá? E você foi correr para pegar alguma coisa que você gosta muito, tipo um sorvete, sei lá. Aí você foi chutar a quina do armário. Só que nessa quina do armário, ela tem dentes. Então, além de você chutar a quina do armário, ela te mordeu de volta. É basicamente isso que ele sentiu agora. Eu vou nascer correndo para ver o que que foi. O que está acontecendo. Eu estou aqui na do armário e caiu uma faca em casa e uma perna. Eu passei no teste? Eu fiquei a espada não. Calma aí, deixa eu pegar aqui, eu vou ver se tem a miniatura. Eu acho que eu... Tubarão de full place, né? Ah, esse daqui? Cadê, cadê, cadê? É esse daqui. Só para vocês terem uma noção de como é o bichinho aí. É tipo um desse aqui, ó. Certo. Você tirou 20, né? Tá bom. Depois que ele morde o pé do Cartoon, é que você consegue ali fincar a espada dos olhos dele e a criatura agora já as morta no chão. E, aparentemente, para vocês, boa parte, né? Se vocês quiserem fazer o teste de conhecimento, essa espécie de tubarão, vocês nunca viram. Eu nunca vi, meu irmão. Aguentei, vou dar aquele rompão. Eu saio perto dessa merda de lugar aí, cara. Porra, 28 minutos. O cara foi mais empolgado. Nossa, o que que tem lá embaixo? Eu... Passar um balsão de... Do nada é só um... Ai, ai, ai. Eu não quero... Ai, ai, ai. Ué, fica uma cabrizinha aí. Eu vou... Querer ver a criatura estudar ela. Beleza, mas se eu querer arrancar a carne dela, a gente vai estudar primeiro. Bom, eu vou perguntar. Querem fazer o que primeiro? Vou querer estudar isso, porra. Estude depois de trás. Faz o que se quiser com essa merda desse bicho. Eu tô passando uma tomada. A cara despertou-se, tá tudo bem aí embaixo. Tá, tá tudo bem, sim. Leve acidente com o tubarão. Mais tarde de boa, já. Eu vou... Ele é muito pesado? Ele é. Cara, um tubarão branco pesa, se eu não me engano, pelo menos uns 600kg. Eu vou pegar um dente dele, Zang. Vou pegar um dente dele. Você vai pegar um dente dele? Sim, tubarão. É. Será que ficou um na perna do... 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 Tem um dente lá, velho. Um dente ficou lá. Tem um dente lá? Eu vou pegar, então. Preste permissão pra ele. Porra, eu tô passando... Tô passando a porra de uma tomada. Uma tomada. O cara vem pegar o dente do tubarão. É pra acabar, né? É um animal único, cara. É um animal raro. Cara, é tipo um pokémon, velho. Um tubarão branco adulto tem, em média, um anelado. Aí, então é pesado pra caralho. Entendeu? Só que ele já tá mancando agora, sem pé. Sobrevivi a uma tempestade e morri no galpão. Tá aqui que você quer analisar no bicho aí, Teori. Ah, o que faz ele ser diferente dos normais que eu já conhecia. Bom, a coisa mais óbvia é a carapaça que ele tem. Lembra muito uma espécie de clássico de... Não é o nome desse tubarão, ô... Ô, zanguinho. É, o nome é que tá na ficha ali, mas você não sabe. Mas é caraparca. Ah, caraparca, tá. Vou colocar aqui o dente de final. Ah, essa é a carapaça também. Quando você começa a extrair a carapaça... Deixa eu te sobreviver isso pra mim. Aí, cuidado, me ajude. O nome do tubarão, Clayton. Quando você começa a extrair a carapaça das costas, você vê que ela lembra muito uma espécie de casco de tartaruga. Como se fosse uma mistura. É bem resistente. É bem resistente, aparentemente. Se você lembra até... Se puxar da memória, faz muita sabedoria aí. Não puxar da sua memória. Aí, uma pergunta. A gente tá próximo da Ilha de Tarôme? Pô, vocês têm o mapa aqui, pô. Eu olho esse mapa pra ver se... Isso pode ser um dos guardiões, entre muitas aspas. Quanto a carapaça. Amendoim? Aí. É, você tenta se lembrar se você já viu alguma coisa parecida com isso aí da casca, mas não. Mas realmente lembra uma espécie de... De tartaruga mesmo. A casca dele. Como se fosse uma mistura das duas espécies. Eu consigo... Fazer um... Uma espécie de perneira nesse material. Fazer uma espécie de quê? Perneira. Perneira? Ah, uma bota. É uma proteção pra perna, que não entra no pé. Que serve pra proteger a perna dos cavaleiros, essas coisas. Se você conseguir extrair boa parte dela, talvez sim. Então, vou tentar extrair. Tá. Você vai precisar pra mim fazer mais... Pra fazer uma perneira... Vai ter que fazer pelo menos aí mais uns... Dois testes sobrevências. Já fez um, quer mais dois. Pode tirar tudo. Você chega lá na zona interna, Cali. Você vê tudo isso que eu descrevi. Cartolique passando pomadinha no pé. Os caras destrinchando o tubarão. Todo mundo assistindo. Eu vou... Eu peguei a matéria. Reparo pra fazer o reboco. Beleza. De... Inventar isso aí, eu vou falar. Esse material é interessante. Alguém consegue extrair mais umas amostras? Umas ruas pra mim? Ah, posso tentar. Fazer uma... Eu não sei se... Cirurgia precisa. Esquento minha lâmina com a magia de fogo, Fih. Vou tirando com cuidado. Sashimi. Qual que é o... O Tugano tem que fazer dois de sobrevivência. Tá ajudando ele, meu cara. Isso. Ah, eu vou somar... Manda um só, na verdade. Manda um só. Eu de sobrevivência também? Não, só ele só. Ah, tá. Mas... Nesta dois PMs... Passou uma mais 5 no teste. Mais ajuda. Beleza, é suficiente. Você consegue extrair ele lá uma quantidade que você acha que já é suficiente pra fazer uma espécie de perneira. Obviamente você vai precisar de usar alguns materiais que você já tem, né? Ou comprar uma espécie de madeira, uma espécie de ferro e usar essa carapaça na frente pra te proteger. Mas você já tem a quantidade necessária pra fazer a perneira que você queria. Você só vai ter que falar agora, né? Pegar o resto que você quer usar pra fazer ela. É, eu só quero fazer de cor. Usando esse coro mesmo. Só o dedo no bicho mesmo. Vai ficar improvisada. É. Uma linha. Hã? Vai ficar bem improvisada, então. É. Mais pra aproveitar o material. Você tá trabalhando em alguma coisa ou você tá livre agora? Tava trabalhando no canhão. Mas aí já acabou. Agora você tá livre. Ou não? Não, ainda falta mais um. É um desafio. Então você decide. Você quer fazer esse bagulho nesse dia de hoje? Ah, é verdade. Eram 3. Ah, quanto tempo demoraria pra fazer isso? Faz um ofício de inventor pra mim. De armeiro, quer dizer. Cara, faz uma armadura com tubarão também. Você estima que dois dias no máximo. Tá fazendo um negócio desse. Ah, eu vou começar a fazer isso. Beleza. É, ok. Essa foi a aventura do oitavo dia de vocês. E agora vocês podem destrinchar a carne do bichos. Quem que vai fazer isso? Bom, depois de tirar um pedaço da minha carne que tá no dente dele, né? Pode fazer o que vocês quiserem com o bicho. Ah, achei que você queria arrancar por vingança. Não, eu não quero nem mexer. Quer limpar ele? Quer limpar ele? Tirar as trícolas e tudo mais? Eu não sei fazer o que eu queria. Eu já estarei, né? Se vocês quiserem, eu posso cortar ele em sashimi. Ó. Perfeito. Que isso. Chega ela com o machadão nas costas. Professor chefe de cozinha. Sobrevivência, então, Calisto. Esse sashimi aí. Quero ver agora. Profeciando aí no espelho aí, tentando deixar o cabelo do lado. Ó, profecia do sashimi, velho. Cortar ele aqui. Putz. Nossa, 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 nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No primeiro, o finalzinho do sashimi já saiu o corte no dedo, né? É sashimi ali e peixe que a gente quer. Não de Calisto, cara. O bicho morto ainda tá mordendo, né? Eu posso narrar ou vocês vão fazer... Ah, cara, eu... O Arati já fez rejogar já. Tava quase cortando o dedo e o Arati avisou ela. Ah, tá. Pô, uma machadada não ia ser só o dedo. Beleza. Depois de quase cortar o dedo, a Calisto ali reassume sua postura de corte. E começa ali a... O nível Gordon Ramsay abriu o tubarão em diversos pedaços ali, cortando filézinhos perfeitos. Do mesmo tamanho ali, tirando vários filés. Uma quantidade incrível de... Seis rações pra vocês todos aí. Seis pra cada ou pra cada? Não, seis rações em geral, pelo menos eu... De sashimi. Tá bom. E... ok. Esse foi o oitavo dia de viagem. E depois que acaba o oitavo dia, o Caio pergunta pra vocês uma coisa. Senhores, dado que seria quase impossível da gente desembarcar na parte mais perto da ilha da adormecida, né? A gente vai ter que ir pra parte interna da ilha, passando por baixo daquela ponte. Porque não tem realmente onde ancorar o barco ali na outra parte. A gente teria que ir perto da árvore que vocês estão vendo no mapa ou ali dentro da floresta. Não tem como passar por aqui, é a ponte, né? Tem que passar por baixo, mas aqui é... Eu poderia parar aqui também e vocês seguem pela ponte também, não tem problema. Mas eu pararia perto da árvore ali mesmo. Acho importante parar perto da árvore. É melhor. Perto da árvore, é interessante. A gente pode ativar a ligação dela com... Esqueci o nome do druida lá pra procurar aqui. Porque ele disse que as árvores estão por aí, só que nem todas eles têm mais acesso. Então, se a gente conseguir reabrir a conexão com ele, com as árvores, ele vai conseguir vir pra cá. Perfeito. Então, eu vou parar por ali mesmo. Conforme a gente for se aproximando do local. Nono dia. Vamos lá, nono dia. Vocês veem o que aparenta ser mais um naufrágio no caminho de vocês. Só que esse naufrágio, ele tá com uma parte bem grande dele que boiando ainda. Uma espécie de... Quase como se fosse um conversa inteiro dele boiando mesmo. E, cara, vocês veem assim que é sangue pra todo lado. Assim, jorrando ali. Não tem corpos, tá? Mas vocês veem sangue pra todo lado ali. Diversos tipos de corte diferente do que aparenta ser. Diversos tipos de ferimentos que aconteceram. Provavelmente sacrifícios também que aconteceram naquele barco ali. Antes de afundar de vez. É recente. Como tá em alto mar, a parada aí tá boiando. Já bateu bastante onda em cima. Então, o sangue, ele não tá tão fresco. Mas parece recente. Parece algum símbolo visível de alguma cultura que a gente conheça? Ou é humano? Não parece ter nenhum símbolo. Só realmente parece que fizeram diversos cortes e sacrifícios naquele barco antes de afundar ele. E ele tá afundando ou ele parou aí mesmo? Já afundou. Já afundou. Essa é uma parte que tá à mostra. Ah, tá. Ah, então não tá tão fundo. Então, onde a gente tá já não tá tão fundo, então. Não, tá fundo, pô. Tá boiando a parada. Ah, tá. Tá boiando, tá. É o som não dele. É a pontinha. Imagina o naufrágio. São vários pedaços do navio que tão boiando, certo? Aham. Essa parte do navio é como se fosse o Converse, que tá boiando ali. E aí, dá pra vocês verem que no Converse tem um sinal de batalha que aconteceu essas coisas. Cara, dá pra tentar ir lá dar uma olhada aqui o que aconteceu, né, velho? Eu acho que, tipo... Eu não digo mais. Eu só falo. Tem bagulho meio de sacrifício e tal. É meio complicado a gente deixar isso. Sei lá. Melhor verificar mesmo, então. Desembarcar próximo dia. Já. É um bagulho um pouco mais sério, eu acho, né? É, melhor verificar, né? Pelo menos dá uma olhada só. Se vocês vão aproximar o barco, tem um pra olhar o naufrágio? Isso. Eu voto que sim. E o restante do grupo? Eu já vou me aproximar também. Eu? Ok. Eu já falei pra paramos. Beleza. Quando vocês se aproximam mais do barco, o que sobrou dele, pelo menos, pra ver o que tá acontecendo, os sinais realmente são esses que eu falei pra vocês. É, uma espécie de sangue derramado, aparentemente não de forma aleatória. Teve sinais de combate, de fato. Vocês conseguem ver que teve sinais de combate. Mas tem certos jatos de sangue que tá no barco, que com certeza foram feitos de sacrifício. E quando vocês se aproximam mais do barco, vocês conseguem ver uma espécie de... Como se fosse um rosto se formando. Deixa eu pegar uma foto aqui. Pera aí. O barco? É. Ah, e eu já tô mais de boa, eu acho, né? Fá reto, né? Pera aí, pera aí. E sangra pode ser morto. Pode ser um minuto gigante. Vocês veem uma espécie de rosto... Eu vou mandar no Discord aqui. Desculpa, galera, tá lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês também, pera aí. Pra vocês verem. Que é... Esse daqui. Esse rosto aqui. Pimba. Uma espécie de rosto assim, desenhado na... No Converse. Ah, o que você mandou? No chat do RPG. Parece bom. Precisa ir só uma máscara, tá? É a máscara que eu quero desenhar. O Ife te conhece, deixa eu rolar se o que ele conhece aqui. Um conhecimento aqui. Véio. Esse bagulho... Eu também vou tentar ver se eu conheço. Eu conheço, mas não conheço, né? Então... Kirei e Trone, vocês já conhecem um pouco da cultura dos elfos negros desse universo aqui. Vocês sabem que eles têm mania de fazer as famosas palavras com o óbvio, eu posso falar, de sangue. E a coisa não acaba muito bonita quando termina. É, isso aqui é a obra dos elfos. Ou seja, eles estão próximos. Isso não é coisa boa. É, eu não é. Alguém vai pescar nesse dia? Querem averiguar mais alguma coisa? Não tem mais nada ali? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu não lembro. O que é isso? Eu vou tacar fogo. Fiquei em te abençoar. Tá bom? Como é que eles querem invocar alguma coisa aí que vai atrapalhar a gente? Aí o fogo ativa o ritual. Vou gastar um PM e jogar uma bola de fogo lá. Joga lá. Um PM não, né? Três. Um PM pro bode qualquer coisa. Não tem ninguém, tipo... Não tem ninguém. Ele... O barco foi saqueado mesmo. Ô, Zang, não tem como impedir o... Outro ano de fazer isso, não? Tem. Já foi. Você vai tentar? Silêncio. Faz um reflexo vocês dois, se conseguir. Eu tô queimando qualquer coisa nos elfos. Já não era um problema demais pro meu fundo. Faz um reflexo aí, Tugano. Vê se ela vai conseguir te impedir. Glória a Deus. Então... Vou gastar dois PM. Poxa, tá bom, hein? Mais cinco? Ah, desculpa. Mandou de cada um aqui. Mais cinco. Doze contra onze. É por um, você não conseguiu, Calice. Repedi ele. Tá bom. Então ele arremessa a bola de fogo em direção ao barco lá. E começa a pegar fogo no que sobrou da embarcação. E quando começa a pegar fogo, vocês notam que começa a subir, tipo, um borbulhar de água embaixo dessa embarcação. Que ele jogou a bola de fogo. E vocês vêm aparecendo um bichinho desse aqui, ó. Oi? Embaixo da embarcação que ele tacou a bola de fogo. Esse bichinho ele levanta da água, morde a embarcação e a fuga. Esse bichinho desse tamanho? Esse bichinho desse tamanho. Que bichinho? Uma tartaruga dragão. Engoliu o barco e foi embora. Engoliu o barco e foi embora. Tá. Uau! Deixa eu só comprar um bagulho aqui. Comprar? Comparar. É. Não ia dar boa, não, né? Eu quero também ser o Janine. Alguma criatura nesse porte. Quem que vai pescar nesse dia aí? Cara, acho que a gente vai usando a comida do tubarão, né? É. Já vai dar pra usar. Então vai pescar, beleza. Eu quero também. Nessa criatura. O risco de ser igual fora daqui. Tirar um e pescar aquele bicho ali é foda. Essa tartaruga, aparentemente, é uma espécie de leviatã, né? Aparentemente, de criaturas grandes do alto mar aí. Em fase subnáutica. Um leviatã de tartarugas que habitam nessa parte norte do arquipélago. Por alguma razão, obviamente. E ela é muito territorial. Então se ela... E a minha mãe? Se ela tá se aproximando de alguma coisa que ela... Se você tá se aproximando de alguma coisa que ela não quer que você chegue perto, ela vai pra cima. Eu vou falar. É uma espécie de tartaruga que quer crescer o mundo. Espero que seja a mãe, já, Dali. Porque se tiver uma mãe, a gente tá lascado. Isso é muito territorialinho. Gosto muito do território nele. Não recomendo. Então ninguém vai pescar nisso aí. Desce pro dia. E hoje eu volto o teste pra fazer a perna. Manda lá. O cara tá meio a prótese já. Por causa do perder a perna, já tem a prótese. No décimo dia, vocês notam que... Cadê, cadê, cadê? Peraí. Vai seguir. Vocês notam que uma névoa começa a cobrir os arredores de vocês. Mas, tipo, cobrir ao ponto de... Esse mar é muito perigoso, velho. Cobrir ao ponto da visibilidade ficar quase zero, assim. Você vê que o Caio fica até com medo de deixar o barco acelerando e falar pra guardarem as velas e tal. E ele perguntou a vocês. Vocês acham melhor a gente seguir? Vocês acham que é uma névoa natural? Eu não sei. Eu não entendo em magia. É natural. O óleo com os olhos místicos lá. Cara, aparentemente é natural. Uma espécie de troca de temperatura do ambiente ali fez causar essa região ficar com bastante nevoa hoje. Você vê a cor dos olhos do creme mudando e depois voltou normal. É natural. Não se preocupe. Então a gente pode seguir normalmente? Normalmente eu acho que não. Porque com certeza é dificuldade na avaliação de algum jeito. É, pelo que a gente tá vendo pelo mapa, a gente acha que tá perto da costa ou não? Ainda falta muito. Estamos relativamente perto. Questão de três dias no máximo a gente chega. Ah, então vai. A gente marcha. Vai indo devagar pra gente não bater em alguma coisa. É. É claro, é claro. Eu fiz aí o teste. Beleza, você consegue fazer a perneira em um dia só aí. Pode colocá-la como um negócio que dá mais um CA pra você. Consegui, eu posso ficar aqui na frente aqui pra ficar de olho? Pode. Ou subir no máximo lá em cima pra ficar de olho melhor, pra ver se eu tenho uma visão melhor ou pior lá em cima? Lá em cima não mudou muita coisa. Tá mais na frente mesmo, porque você tem que ver o que tá na frente pra ele. Beleza, eu vou ficar então mais aqui. Vou pegar a perneira que eu fiz e vou falar, Cartoon, aqui, já que um bicho pegou um pedaço seu, aqui, use um pedaço nele e dou a perneira pra ele. O que que faz essa perneira? Puta que pariu, ele vai... Mais um CA. Corra, tá ótimo. É... Eu vou pegar a perneira, com certeza. Depois que você vai lá pra frente, o Caio começa a gritar. Fica de olho pra mim aí, eu vou tentar sair daqui agora. Vem, senhor. Ele vai mandar aqui o teste de pilotagem, outro teste de pilotagem. Tá, no primeiro teste de pilotagem, acaba que a gente vai pro segundo. No primeiro teste de pilotagem, você vê que ele tá indo direto numa região que parece ter corais que tão saindo pra fora do mar. E ele vai bater ali. É, eu vou ajudar aqui, só que eu não tô conseguindo apertar o botão. Não, calma aí, velho. Deixa o cara... Tá pra esquerda ou pra direita? Tá na frente, mas ele tá indo reto no coral. Eu vou falar pra ele virar estebordo, ou a bombordo, pra ele se tá vindo coral, tá indo em frente ao coral. Qual que é estebordo, qual que é bombordo? O bordo é esquerda, estebordo é direita. Ah, o cara é bravo. Beleza, ele vira então pra esquerda, que eu não sei falar essas coisas de maneira, ele vira pra esquerda então e escapa dos corais. Só que na hora que ele começa a voltar pra direção que ele tava indo reto, pra ilha, aí sim que vocês veem o problema maior aí na frente, Atori. Você vê que, cara, você saiu de um recife de coral pra praticamente bater numa ilha pequena. Ele ia tá indo reto nela também, velho. E aí a falha crítica. É, aí eu... Caralho, todo mundo se segura, o grito, todo mundo se segura. É, aí que tá. Eu consigo rejogar o TST. Consegue. Ah, tá, então menos falta. Então a falha crítica eu vou tentar, quando ele falar pra se segurar, eu falo... Nasce o melhor, cara! É. Ele vira de novo com tudo, o timão fazendo... Meu Deus! E cara, vai uma curva tão rápida pra girar o barco pra fora daquela ilha, que todos vocês meio que caem no convés ali, por reflexo mesmo, de não dar tempo de segurar, porque foi realmente do nada, uma brusca. Foi do nada. Aham. E depois disso, vocês conseguem sair da região da neblina e, aparentemente, sem problemas. A neblina se desfaz, se dissipa e o décimo dia de viagem acaba. Alguém vai querer pescar no décimo dia? Ah, os caras, porque eu sou um ótimo pescador aqui. Toma! Tá verídico, isso! Ele vai falar isso até tirar um crítico de novo. Sim. A terra não. Rolando um crítico. Onze rações aí. Décimo primeiro dia de viagem, vamos lá. Bem próximos agora. Tira dois sem e vem um craque e zumbi. No décimo primeiro dia de viagem, vocês veem uma espécie daquela... Já até aconteceu com vocês uma vez, que é aquele negócio quando junta diversos peixes em uma mesma localização e que vem diversos predadores pra se alimentar deles e aproveitar ali a zona de cardume que tá amontoada. Então é uma excelente oportunidade pra vocês pegarem bastante ração agora. Alá, carturaca! Vou focar nos predadores. Você quer pegar os predadores e os peixes? Cara, os predadores vão ter muito mais carne do que os peixes, na minha visão. Eu... São tubarões comuns? É o que? São animais comuns? Predadores comuns? Ou tem algo de diferente? Tubarões brancos. Assim, você não consegue ver os predadores porque eles estão no fundo, né? Mas vocês sabendo como é que é esse fenômeno, você sabe que vai ter predadores lá embaixo. É. Mas você consegue ver os peixes pulando loucamente tentando escapar. Tipo, vem gaivota, vem cofinho, vem tubarão, vem também. Vem a imperadores do mar, tá? Tá. Jogando a raid nesse dia de hoje, especial, porque você conseguiu pegar um local bom pra pescar, você consegue pegar um triplo de rações. No caso, eu já joguei o triplo aí, tá? Então, vou querer, eu ia falar se eu ia querer jogar um relâmpago com o pau. 37 rações aí, desse cardume gigantesco. Você quer jogar um raio no bagulho? Como é que é? É. No meio dos peixes todos nadando, eu vou jogar um raio. Pra matar os peixes, pra eles já ficarem moedando. Pra só passar a raid. Meu Deus, eu quero que é pescar com o dinamite do jeito de fantasia, tá ligado? Sim. Aham. Que isso, velho. Você quer realmente jogar o raio? Sim. Então beleza, tira a mana aí. Do nada, depois você pega os peixes, cai um raio na água do trone. E você vê que os peixes começam a boiar ali. Os peixes pequenos. Caralho. Lâmpago eu vou fazer sem usar mais... Sem gastar como eu vou fazer na... Só para efeitos. Pronto. Ah, porra. Eu acho que ficam só os ossos, né? Oi? Qual que é o dano? Cara, não dá dano. Pegou na água, né? Ele dá dano? Você vê que tem um monte de peixe boiando morto agora lá. Além disso que você pegou. E os prezadores também não viraram o torrezinho? Você não parece que tá acertado nenhum. Não tem nenhum boiando. Vou passar a rede ali. É, passando a rede do que sobrou ali, você consegue tirar mais... 21 rações dessa zona toda aí. E depois que o raio cai, vocês vêem que o cardubo se dispersou. Tadinho, acabou com a refeição dos bichos. Aí eles foram embora. Foda-se, eu vou ficar aqui não, tá doido? E agora os bichos estão atacando o navio. Acabou a comida, caralho! Beleza. Cheguei, anotei. Caraca. E as sereias? Eu achei que a gente ia ver uma sereia. Ih, tá carente, né? De novo, não. Eu de sereia. A gente já viu de tudo. Nesse 12º dia de viagem, vocês notam uma pequena ilha. E nessa pequena ilha, ela tem diversas pedras circulares com uma pedra central no meio delas. Aparentemente com um símbolo brilhante no meio. Eu não entendi. Vocês estão passando perto de uma ilha, uma pequena ilha, do qual já dá pra vocês verem de onde vocês estão. Um círculo de pedras. E nesse círculo de pedras tem uma pedra central que tá com um brilho nela. Eu quero analisar. Parece que é um singelo centralismo? Parece mágico. Provavelmente. Eu não quero ver se eu conheço. Você não precisa nem analisar. Ah, ele é bem pequeno na mesa? Só tem isso aí? É isso e umas palmeiras. Só isso. Quero ver se eu conheço sobre... Cara, provavelmente, pelo que você conhece, é alguma espécie de altar pra oferenda pro manã, de deus dos mares. Ah, o altar de uma divindade encontrada pelos humanos no geral. Deus, sim, diz deus do mar. Bom, acho melhor deixar quieto, né? Já que é algo religioso. Só um pouquinho. Deixa um negócio aqui. Veja. Você pode, mas tem que ir até lá, né? Não dá a sensação pra você que é mal de suado, Calista. Também não dá a sensação que é 100% boa. Assim como o mar... É, tem que sair. Manã é neutra. Ela já se empirraça, já deixou o povo doido, naufragado de uma ilha sozinho, durante 10 anos, sem ninguém chegar. Conseguir chegar na ilha pra resgatar as pessoas. E aí, grupo? O que que eles usam? Eu olho pro Tony, que falou, o que que seria um pouco bom de oferenda pra esse deus? Bom... Aí não é minha especialidade. Eu olho... Eu só conheço a... É mais religioso que a Calista. Eu conheço a... Sim, do conhecimento. Mas eu não conheço... Eu posso fazer um teste, né? Pode. Pode ser religião mesmo. Ah. Uh, 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 uh. Beleza. O que é mais comum que você sabe, Calitone, independente da divindade, são joias, ouro, alguma coisa que é preciosa pra você, alguma coisa que tenha muito valor pra você, pessoalmente. É... Dependendo do deus, um pouco mais extremo. Vidas, né? Seja de animais ou de pessoas. Mas o normal mesmo seria a questão de ouros ali, uma... Uma prece de agradecimento, uma coisa do tipo, joias por aí. E eu querendo dar peixe morto pro rei dos mares. Olha aí. É. Toma esse peixe que eu acabei de tacar um raio ali atrás. Deixa eu só... É... Eu olho pro pessoal e pergunto, tem alguma joia aqui no bar com a qual vocês não façam muito o caso dela? A gente... A gente já pegou uma joia... A gente pegou uma joia que a gente pegou, mas alguém jogou beisebol. Alguém jogou beisebol com ela aqui? É. A Kalisto pegou a joia, deu uma machadada e jogou pra longe. Ah, o taco de gol. O taco de gol. Eu só queria falar que o Ifrit mandou a ficha do Megalodon aqui. Minha machadada da Marcelada da Manoar. Pô, o Pinterest me recomendou agora, cara. Isso é incrível. Vou fazer a ficha dele. Nós temos no barco, pessoal, um florete maciço de adamante. De quem que é esse florete? Acho que vocês pegaram um espólio de tesouro. É, acho que vocês tinham dado pro arqueiro meu lá que morreu, mas acabou ficando aí. Acho que não tem dono, não. Não, acho que vocês acabaram pegando de tesouro de naufragem. Ah, tá. Eu lembro que eu tinha pego um florete com o arqueiro também. Florete bom, assim. Quando que tava no arqueiro, virou sim. É, virou sim, é verdade. Derreteu tudo. E aí, grupo? Eu quero... Eu olho pra Caliço e falo, bom, Caliço, eu acho que eu gostaria de descer, sim. Eu quero passar ali. Mas você tem alguma coisa pra oferecer? Eu tiro no meio dos... do... no meio dos... do baú, meio que dos baús que nós temos ali, né, Zang? Eu tiro duas... Você me vê com duas... Dois sacos, né? Com munição de pistola e uma... Um solto. São 21 munições de pistolas que a gente tem no barco ali. Eu falo, bom... E eu pego mais um pouco de PO... De PO não, né? Que não é PO, é ETS. Um pouco de tibares. E falo, não, eu... Eu quero ir lá porque... Eu tive um companheiro que ele era devoto desse deus e... Essas munições eram dele. Então, acho que seria bem interessante a gente deixar isso aqui como lembrança dele pro deus dele. Ó... Caralho! Caralho! Parece um bote. Ok, eu lhe acompanho. Eu lhe acompanho, então. Então, o Kyle e os homens dele preparam o bote pra vocês, então. Eles descem em direção à água para o mais próximo possível que ele consegue da ilha. E o bote tá lá pra montar pra vocês. E um dos caras tá lá pronto pra remar pra vocês também. Beleza! A gente desce lá, Zang. Eu pego 108 TS que tem ali, meio que pego um apanhado de dinheiro. e também é só só isso que nós temos ali que era do que era do Boris. Chegando nessa ilhazinha o cara para o bote realmente empurrando ele na areia pra não voltar pro mar e vocês não demoram muito tempo nem segundos pra chegar no círculo de pedras e assim que vocês entram nesse círculo de pedras a sensação de brisa marítima que vocês já tinham porque obviamente vocês estão em alto mar ela praticamente se intensifica. Vocês sentem como se tivesse realmente ali que vocês estão como se fossem dentro do mar só que não estão dentro do mar. A sensação é essa dentro desse círculo de pedras. Como se vocês tivessem acabado de entrar no domínio de uma coisa maior. E nesse círculo vocês veem uma espécie de runa brilhando azul ali e quando vocês entram nesse círculo e veem essa runa Calisto e Cartora que vocês dois escutam uma voz falando na mente de vocês como se fossem murmurinhos. Aparentemente nada é tão preciso do que tá falando. Alguma coisa tá falando na mente de vocês. Eu olho pra ele assustado que eu não sei como é que funcionam essas paradas. Eu peço pra ele se acalmar. Ele fecha os olhos e se ajoelhe e faça uma prece pedindo perdão pela afronta de invadir o local e diga que quer apenas oferecer ao Deus do Mar uma memória de um companheiro de Batalha do Mar. Beleza. Eu não sou muito desse negócio de ficar se ajoelhando mas eu faço isso eu realmente me ajoelho ali perto é próximo dessa gema desse negócio que tá brilhando eu realmente me ajoelho ali e faço não falo em voz alta mas provavelmente como tá lendo meu pensamento alguma coisa eu na verdade eu começo a pensar isso eu olho pra Calisto e falo isso lê meu pensamento? Olha se o que estou pensando são onipotentes então acho que ler pensamentos é a coisa mais básica de se fazer eu olho pra frente e quieto tipo eu começo a meio que tentar conversar realmente eu tento criar uma conversa com isso que tá falando comigo e eu pego os dois sacos assim de munição de pistola e um que tava fora que era uma tinha 21 né junto com os tibares coloco ali e falo bom meio que conversando assim não sou muito bom com isso mas peço desculpas por estar invadindo um local sagrado seu mas eu tinha um companheiro de aventura que ele foi muito importante pra nós e ele era devoto da sua divindade era seu devoto ele passou muito tempo longe do mar nós ficamos em algumas ilhas flutuantes e toda vez que ele tinha qualquer qualquer lembrança do mar ele realmente queria voltar e ficamos muito tempo lá e infelizmente ele acabou sucumbindo acabou morrendo e nós não não conseguimos nos despedir direito dele por conta de algumas situações do dessas próprias ilhas mas isso daqui é uma lembrança que eu tenho acredito que se ele tivesse aqui ele faria muito mais do que eu estou fazendo mas estou deixando aqui as lembranças do meu amigo Boris junto com alguns algum pouco dinheiro que nós temos para como oferenda e também tomara que ele esteja não sei talvez eu fico meio que na dúvida de saber se quando as pessoas morrem elas vão sabe Zang para algum lugar desse deus eu falo tipo talvez com vocês e com você em algum lugar e e é isso tipo um negócio bem rude assim no final sem saber muito bem como falar com uma divindade cara mesmo sem saber como falar com uma divindade você vê que quando você começa a falar a sua prece e tal falando do seu companheiro que servia a entidade do mar e tal você não tinha percebido a princípio nem você que você estava focado no que ele estava falando mas quando ele termina de falar e vocês abrem os olhos vocês veem que a maré está no joelho de vocês assim vocês ajoelharam como se estivesse indo absorver o que vocês deixaram de oferenda ali e quando ela chega nos itens que vocês colocaram de oferenda ela puxa de volta para o mar assumindo aquele que vocês ofertaram e cartora que você escuta na sua cabeça agora a voz nitidamente falando para você como se fosse você colocar uma concha de mar escutando no seu ouvido o efeito da voz que ela não vai ter efeito ela fala para você escolha entre as previsões a seguir você convence de ser melhor em combate de ter o sentido da previsão ou de ter o conhecimento das ilhas conhecimento das ilhas faça duas perguntas de qualquer uma das ilhas do arquipélago eu olho para a Crass e vejo se a Calixto está olhando algo se ela consegue ela está escutando isso ela não parece a história que você está escutando mas ela está ali de apoio a você isso é complicado deixa eu pensar aqui duas perguntas nossa isso é bem complicado tem muita ilha que eu acho interessante aqui ela foi do arquipélago só desse daqui que a gente tem no mapa qualquer ilha do arquipélago tá é eu quero saber puta se qualquer ilha isso daqui vai ser muito genérico depende da pergunta nada é genérico você deixa eu pegar só ver um negocinho na minha ficha rapidinho porque eu não lembro o nome da mulher qualquer coisa você pode perguntar pra mim também eu te falo eu anotei o nome da mulher a Imperacris Calida eu gostaria de saber no arquipélago aonde fica os principais devotos ou servos da Imperacris Calida ela está invadindo tudo aqui bom quando Calida tinha de fato um império os servos dela se estendiam por toda a parte nesse momento as ilhas ainda eram uma só atualmente os servos dela como você já viu boa parte deles estão enterrados e alguns que eram servos se tornaram traidores e agora tentam impedir o ressurgimento dela o que não tiveram muito sucesso mas você pode encontrar boa parte dos servos dela atualmente não nesse arquipélago mas você consegue chegar lá por ele no reino no reino de Conatag ela criou uma grande torre Gérida mostrando seu símbolo de poder e com ela ela mantém a terra num eterno inverno próxima pergunta deixa eu anotar isso aqui na tag é onde eu morava né é peraí deixa eu anotar isso aqui senão depois eu vou esquecer fiquem em paz fiquem em paz é pra você ver lá sim é que eu anoto na ficha é tá nós estamos rumando pra ilha do vulcão que fica ao norte muito norte daqui muito longe que tem um dragão esse dragão é um dragão vermelho e eu gostaria de saber em relação a esse dragão qual que seria o o que ele respeita ou o que ele deseja pra que a gente consiga se for encontrado por ele tentar conversar com ele de uma forma mais amigável ou até mesmo pra tentar amedrontar ele amedrontar é um dragão daquele tamanho daquela idade eu com certeza acharia bem difícil mas quanto ao respeito que eu acho mais provável por ser um dragão vermelho com certeza ele respeitaria o domínio sobre o fogo de forma bem avançada não estou dizendo de acender armas arremessar bolas de fogo realmente conseguir alterar o vulcão que é basicamente onde ele mora de alguma forma talvez ou talvez até derrotar os seus captores que vocês já sabem que ele está preso essas duas coisas seriam a melhor forma de ganhar o respeito dele agora quanto a intimidar realmente eu não veria muito sucesso aí você vê que a luz apaga da ilha beleza é duas perguntas meio genéricas mas que explica alguma coisa pelo menos e a voz para de falar na cabeça de vocês beleza vocês voltam para o bar pode falar só saindo eu falo bom eu sei que você já não está mais me escutando mas eu espero que Boris esteja contigo e eu levanto e começo a ir no meio do caminho eu falo para a Calista Calista eu tive duas perguntas que eu pude fazer a ela em relação às ilhas aqui e não foram umas perguntas muito boas eu acho mas a Imperatriz a Calida a demônio que está nos seguindo e tudo mais ela realmente montou um uma um forte um castelo lá em Kunatag e isso é de lá que vai sempre acho que emanar os poderes o exército dela vão vir de lá acho que isso é uma questão muito importante que até o momento nós sabíamos que ela tinha invadido aquela região mas a gente não sabia se de fato essa torre dela esse castelo dela estava lá e em relação ao Gragão nosso objetivo parece que se a gente conseguir de alguma forma fazer controlar o o vulcão a gente vai conseguir uma atenção até mesmo o respeito dele e isso pode nos ajudar talvez o crone tenha alguma forma algum sei lá alguma coisa que a gente possa tentar controlar o vulcão o que você acha disso eu dou dois tapinhas nas costas do cartório que tipo assim questão de tipo me dá ânimo nele e digo fico feliz que tenha tenha sido agraciado pela benção de uma divindade é algo muito raro e fortuito dito isso tenho certeza que o que você conseguiu descobrir vai ser útil sobre o vulcão acho que nenhum de nós tem poder bastante para sozinho conseguir controlar um vulcão mas talvez aquele anão maluco incendiário consiga fazer alguma forma de ele ser agitado é acho que a gente pode mas o problema é controlar fazer agitar o negócio acho que não é tão difícil o problema é agitar e desagitar né é controlar pelo que ela falou o controle de vulcão seria uma baita de uma demonstração de poder mas ele só falou sobre isso sobre o vulcão falou que demonstração ali de fogo também qualquer tipo de demonstração de fogo principalmente especialmente a questão do vulcão ali seria bem importante para ele reconhecer ali a nossa força mas acho que sim tipo o cartão é que meio que só focou nisso ok então tá vamos repassar para os outros e tentar pensar em alguma coisa até o caminho tá bom beleza vocês voltam com o barquinho voltam remando lá em direção ao barco vocês explicam a situação toda para a galera do que vocês acabaram de conversar aí e aí grupo você tem alguma coisa dizer para os dois ela se referiu o vulcão como uma entidade não acho que não foi mais o vulcão o vulcão mesmo eu tiro a minha espada e ativo o fogo dela para ela ficar pegando o fogo eu acredito que nós podemos fazer não uma ação mas várias coisas demonstrando o controle sobre o fogo magia controlar o vulcão é uma opção mas talvez não seja a única também mas concordo que conquistar os favores de um dragão é muito importante é sem falar de resgatar ele pode ser o diferencial sim obviamente de resgatar ele vai ser uma coisa importante mas resgatar ele acho que é bastante bom eu última vez que nós fizemos favores para dragões venha ao trauma venha ao trauma última vez aquele dragão que a gente contou do mar falou que vocês ajudaram um dos irmãos esse dragão alguém vai querer pescar no final desse dia ou vocês estão bem eu também então fechou décimo segundo dia terceiro na verdade a gente mete a câmera os outros aí mano esse é o mar mais agitado que eu já vi todo dia tem um bagulho diferente por isso que eu quero a próxima campanha é um deserto chama hundle encounter não fala não não fala assim não calma aí quer a próxima campanha ser um deserto não não mano pior que eu já tenho um deserto feito aí ó viu tá vendo aí nesse dia vocês pegam ventos aí favoráveis pra finalmente chegarem no destino de vocês vocês passam ali embaixo de uma imensa ponte de pedra cortando ali a parte da ilha aqui essa aqui pra quem não está vendo o mapa essa aqui você passa a parte dessa ponte de pedra aqui uma ponte bem alta mesmo e vocês ancoram meio que no meio aqui entre a árvore entre essas montanhas cinzentas aqui enquanto a gente está passando na ponte a gente consegue ver essa torre que está do lado dela sim essa torre apresenta alguma peculiaridade de alguma coisa que chama atenção você está falando essa torre aqui da ponta ou essa outra aqui eu tinha visto só da esquerda na verdade mas são duas na verdade essa da direita ela está inteira ela parece estar sendo mantida ainda tranquilamente e essa daqui ela está destruída e é uma torre com arquitetura humana essa aqui é uma arquitetura meio diferente uma coisa meio das trevas meio distorcida umas pontas agressivas assim de formato uma coisa para assustar mesmo parece que tem gente nela dá para ver alguma coisa algum sinal tipo fumaça fumaça não mas faz percepção aí você que está querendo ver espera nós estamos aqui não a gente já passou pela ponte ele está passando aqui e está querendo ver a torre está passando aqui no meio mas espera a gente a gente falou a gente não ia passar por aqui ele perguntou a gente passou através da ponte aqui para chegar na árvore isso a gente não ia para cá enquanto isso a gente passou pelas torres eu estou só pensando nossa pessoal a gente tinha combinado lá no começo que a gente ia vir por aqui para passar aqui para Plurg que é uma cidade humana a gente falou com o Kael há dois dias que ia ficar Kael até perguntou de novo é verdade eu perdi então eu não toquei foi entre as árvores aqui foi ah é que tem é nossa eu boiei boiei desculpa desculpa ok Arati você consegue ver que aparentemente tem duas pessoinhas no topo dessa torre armadas com umas bestas ok eles viram a gente? com certeza é um barco com certeza então exatamente ok ok beleza só isso mesmo ok a gente tem canhão né se você quiser fazer alguma coisa na torre você tem canhão você quer derrubar a torre? eu aviso eles né gente aquela torre eu vi é algumas pessoas ali em cima é visualizando né é olhando o mar provavelmente eles enxergaram a gente aqui eu não acredito que é alguém com boas intenções pessoa pessoa ou um razão eu vi só eu vi só um vulto distante né tá muito longe mas eu consegui ver que tinha alguém ali eu pego a luneta eu pego a luneta e tento olhar pra torre pra ver se eu vejo alguma coisa ó boa quando você olha com a luneta você vê que essas pessoinhas que o Arashi tá se referindo elas vestem um elmo muito parecido com aquele símbolo de sangue que vocês viram no barco lá que tava no naufrágio elfos negros essas pessoas não são as mais agradáveis do mundo são elfos negros imaginei conforme o barco vocês vão na noção vocês ancora como eu disse entre a árvore e as montanhas ali e vocês vão de barquinho ali até a região da árvore deixa eu botar a tela de load aqui opa eu acho que é uma patrulha mas eu posso tá errado próximo a sinal arcadeira na sua frente um grande era a ponte cara ela é alta grande não um pouquinho não a distância entre asperna de apoio sei lá por que ele quer saber isso grandes não tem uma patamarca negra não aqui dentro pelo menos a arca negra estão eles não conseguem passar por essa ponte vou puxar vocês aqui a lista está dizendo que informou o Kael pra tomar cuidado com o ataque surpresa e não subestimar o local evitar confronto direto você está falando em relação ao navio ficar esperando a gente acho que é o navio ficar esperando a gente porque eles podem os elfos viram a gente então eles sabem que tem um barco estranho rondando a ilha sim é verdade ok peraí beleza vocês embarcam aí na região que vocês já conseguem ver a árvore com clareza e pra os que já conhecem essas árvores já sabem que é uma espécie exatamente igual a outra que vocês conversaram com o espírito da árvore só que nessa vez ela está em um biogo de neve então ela tem umas peculiaridades diferentes que ela poderia apresentar a cor dela é diferente as folhas dela é diferente o tônico dela parece que é realmente cristalino uma coisa meio mágica mesmo assim como a outra também era só pra deixar avisado eu vou deixá-lo dentro de alcance maior com o Kael e vou usar de média comigo beleza porque tem que ser divisão é perceptível que a magia dessa árvore está adormecida ou está desativada? aparentemente sim não está tão forte quanto a outra que vocês viram então a gente vai ter que chegar perto para resolver esse problema vamos nos aproximar cara não tem ninguém protegendo a árvore não tem ninguém que a gente não viu ainda cara você olha em volta assim não parece ter ninguém perto realmente é uma zona de neve literalmente aqui é tudo assim mesmo tudo assim mesmo é neve 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 beleza eu quero tentar cavar um pouco com a mão pra ver como fundo é essa neve cara você começa a cavar cavar você estima uns três palmos de neve da onde você está tem uma dificuldade até pra andar um pouquinho uma outra dúvida aqui está muito frio certo? está bem frio a gente começou a sentir frio já desde do mar de quando a gente estava aqui perto ou só realmente quando a gente chega em terra? quando vocês entram em terra é pior porque a brisa do mar dá uma segurada mas quando vocês chegaram na terra dá uma piorada entendi não aposto de vocês ainda estarem sentindo as condições de frio mas com o passar do tempo provavelmente vocês vão começar a sentir não sei vocês mas eu tenho mais de pila então boa sorte bom evitem ficar molhados eu estou me tremendo todo já eu cheguei a pés da árvore e toca ela e tentar passar um pouco de mana mas eu estava até procurando que a condição de frio lembra onde está aí ó fui falar demais não mas é que eu já estava caçando ah eu tenho uma habilidade de fogo então eu posso dar um jeito deixa eu achar que me esquenta eu acho que é alguma magia arcano divina de neve ali ó no escudo do mestre tem perigos lá embaixo ah boa 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 às vezes eu esqueço que eu tenho escudo do mestre calor e frio ah beleza ok qual que é o plano chegar na árvore tocar na área e usar a magia de compreensão para tentar me comunicar com o New York onde será que ele esteja eu vou tentar ativar a árvore eu consigo fazer manda a magia só para a galera ver aí de compreensão essa infelizmente não achei o GIF ok e o que você quer falar para o New York chegamos próximos à árvore então vamos entrar em contato com o senhor e despertar essa árvore para conseguir um transporte mais fácil até aqui como se você tivesse ouvido um telefone falhando ele responde você isso é difícil de entender claro né é foda eu tenho certeza que é Tim eu falo pessoal não estou sem me comunicar com ele os sinais mágicos estão muito fracos e a Rui está aparentemente congelada morrendo talvez será que a gente consegue ajudar de alguma forma se todos nós tocarmos sei lá pedir juntos não sei o Zang se eu tocar a mão na árvore é perceptível que tipo a casca está quebrando está rachando está com pouca umidade está com fungo é perceptível ver se ela está morrendo está doente é perceptível que ela está bem congelada a árvore inteira e alguém alguém que tem conhecimento de herbologia ou subir plantas assim só magia só tecnologia se o Ceau está fora o Zang eu vou fazer uma pergunta bem burra não tem pergunta boa não tem pergunta boa mas plantas normalmente são favoráveis ao sol eu pensei meio que jogar um consagrado debaixo dela passar os dois frascos de água benta nas raízes dela tacar um cura pelas mãos e fazer uma oração ao deus do sol você quer fazer um grande ritual é junto com deus que pedir que as luzes do sol possam reanimar e se eu puder ajudar sei lá se eu puder lançar ondas de calor não fogo literalmente mas tentar aquecer o máximo possível para jogar ondas de calor na direção dela sei lá para ajudar você quer ficar soltando aquela sua magia de ficar rodando em volta dela não acho que ia destruir tudo eu queria lançar mais onda de calor mesmo só onda de calor tentar esquentar ao máximo e sei lá espelir para frente vocês podem fazer as duas coisas e uma coisa que eu pensei também ela vai fazer ritual ela vai esquecer a árvore e tentar rever ela só que a temperatura provavelmente não vai se manter por causa que aqui é um clima extremamente é isso que eu ia perguntar é mágico ou natural? muito acho que é natural acho que é natural mas você tem que se comunicar com ela? pois que já que a nave tá fofo eu quero tentar fazer umas inscrições mágicas e fazer uma redoma em volta da árvore tem a magia que faz uma redoma só que não em grande escala eu quero fazer umas inscrições em volta da árvore bem grande e ativar uma magia com todo meu poder para tentar fazer uma redoma que sustente esse calor vai demorar um tempo e se os venham permitir tá então vamos ordenar as ideias então vai fazer o ritual dela o ratão vai fazer as ondas de calor em direção à árvore para tentar aquecer e ajudar o ritual e eu queria que ia fazer uma redoma para segurar esse calor entre as duas coisas é tá então a Caliça vai ter que fazer para mim um teste de religião depois de jogar toda a magia que ela falou que ia jogar a Tori você vai fazer para mim um teste de pode ser você não tem religião não tem pode ser pode ser reflexos porque você está acompanhando o ritual da Caliça para jogar as ondas porque ela precisa pode ser alguma coisa assim então eu vou eu vou ajoelhar tipo o samurai mesmo sabe tirar minha espada da bainha e tipo imprensar ela no chão assim sabe aí eu vou começar a fazer fechar os olhos e fazer essa onda de calor sair da espada assim para direção é o que que é pode ser reflexos eu venho aqui pegar água cara esse lago está congelado cara eu não vou saber o que eles estão fazendo eu vou ficar de longe olhando cara eu achei que era eu que tinha tirado crítico é cara esse deu falha crítica não deu né quer dizer talvez nem andado talvez está com a maldição que ele não consegue tirar acima de 10 faz umas 5 sessões já tá foda eu vou tentar fazer uma bênção para ele cara eu consigo eu vou eu vou rejogar aqui o rejoga aqui ele torcendo vai calisto vai lá calisto rejoga aí ainda bem que eu tenho eu só consigo por causa da voz poderosa só porque o cara foi pegar água que eu tirou falha crítica beleza e o Kirei vai fazer redoma que é magia é uma magia só que eu vou usar fazer inscrições no chão para amplificar ela porque a magia não é tão poderosa assim só faz misticismo para ver se vai dar certo essa amplificação beleza nós ficamos dentro da redoma que você vai fazer ou fora? teoricamente vai ficar dentro porque vou tentar tampar a árvore inteira para manter o calor tá então a gente vai chegar mas então vou voltar lá então chegar mais próximo não se preocupe que não é uma redoma que vai vai impedir danos não vai impedir a gente de passar ok então o Kalisto faz todo o ritual que ela descreveu faz a consagrada na terra joga água benta nas raízes da árvore enquanto ela vai fazendo essa passagem da água benta o rator vai jogando ondas de calor em direção a todas as águas bentas que ela for passando na árvore depois que vocês fazem tudo isso você vê que aparece uma grande redoma que ele joga em volta da árvore para segurar o calor das coisas que vocês fizeram em volta agora pode fazer sua prece Kalisto para fechar tudo Deus do Sol estou novamente clamando por suas energias por suas forças peço que utilize de sua força e de suas luzes iluminam toda a terra para trazer vida e fortalecer novamente as folhas e raízes dessa grande árvore ok peraí eu queria achar uma luz foda mas não achei meu farol leite aqui ó pimba aí beleza depois do ritual que vocês fizeram você vê que dá uma intensificada na luz do sol aí graças a prece da Kalisto e agora tá ficando bem quentinho aí dentro de vocês e conforme essa árvore vocês vê que ela vai recriando vida como se ela estivesse realmente viva se mexendo vocês começam a ver vocês que já conhecem esse tipo de acontecimento mais uma vez o topo da árvore começa a se abrir bem lentamente como se estivesse quebrando um gelo mesmo uma espécie de portal ali e quando esse portal se abre vocês começam também a escutar um barulho atrás de vocês eu preciso que eles façam uma percepção percepção muito perceptível deixa eu até ver aqui um negócio altamente perceptível saiu até dois realmente a galera ficou tão impactada com o ritual que foi perceptível beleza tá é suficiente mas não é um barulho tão difícil escutar porque a galera não vê discreto vocês veem vindo aqui debaixo de vocês passos de cavalos e passos de uma coisa que parece um pouco diferente com um cavalo vocês veem essa galera aparecendo aqui esse carinha aqui espera aí desse aqui serão três dele um desse daqui caralho já foi é que não se dá a hora hein e eu não chamo eu chamo o John Snow desse daqui vem quatro vocês veem a galera na galope loucamente sim e eles passam na frente de vocês e você que um desse eita é da sub beleza deixa eu acabar o sub vou falar só batata é que você não dá pra me escutar aí eu fico agoniado esse cara que ele toma a dianteira e ele fala vocês afastem-se da árvore ela está morta por uma razão e agora é a iniciativa cara ele só quis conversar Zang porque você já quer a iniciativa mano é toma se não for pedir muito que eu troco a música aqui alguém pode anotar pra mim aqui com os nomes da galera deixa eu achar a musiquinha essa aqui alguém está anotando? eu não sei como é que faz eu também não sei como é que faz é só apertar direito aí vai aparecer o menuzinho embaixo o menu corta o menu porque eu uso a na rede pra ficar melhor peraí peraí alguém vocês estão fazendo? tô fazendo aqui eu estou fazendo? tá eu tirei crítico 26 não ganhei o turno extra tem que anotar aí eu tirei 28 eu jogo antes ainda do Kazoo Kazoo 28 é é Cartoro aqui Kazoo 21 meu Cartoro aqui foi quanto? 28 só que foi crítico ah é 26 crítico 26 o Anil jogou um turno antes eu jogo um turno eu jogo um turno aí ele joga um turno ah tá entendi aí ação no cliente aí depois saiu no ano Kazoo Kazoo 28 Kazoo 28 Cartoro aqui 26 Arati 22 Kirei 21 Kirei 21 Kirei 21 e trone foi 12 e trone foi 12 4 foi no erro 15 Kirei 21 você quer ajudar um enter no final aí é porque senão apaga tudo volta o que era antes eu acalisto 15 ainda tá aí o Zang tem que jogar o dos bicho aí né sim mas salva esse que vocês anotaram que eu vou jogar o dos bicho aperta enter é tá pulando a linha então sai do bagulho aí ok boa a imagem pode apagar porque não tem mais jogador deixa eu tirar aqui e vou jogar aqui só do Terrível Cavalador Gédio que eu esqueci que é diferente falta qualquer miniatura desse carinha aqui que ele que tá liderando ele é um Terrível Cavalador Gédio ele é um Cavalador Gédio e nem mais iniciativa que bosta hein o cara chega avisando e aí tá despreendido eu vou chegar explodindo eu também o Cartoric foi sucesso crítico o Cartoric você é o primeiro você tem pera aí na verdade o Rattori é o primeiro tirou não tem uma ação crítica no do Heldon Rattori Heldon pode ser é porque não esperava né são muitas taças diferentes então faz sua ação aí depois segue o Rattori sendo o primeiro vai lá Cartoric 3,6 9 12 é muitas aças diferentes a gente ficou chocando meu Deus dois crocodilos um gato um que a gente só tá vendo a ponta do chapéu andando pra fora da neve e dois humanos eles são humanoides tem algum morto-vivo são elfos todos elfos elfanoides esse cara aqui só parece morto-vivo só mas é aquele é aquele cara que se flagela tá vendo aaaah sim vixi eu lembro que ele faz normal hammer eu gostei eu gostei é onde que vai a doma a doma o domo o tamanho da árvore né o tamanho da árvore o tamanho da árvore e o que que é isso seria alguma coisa translúcida é translúcida é só pra segurar a temperatura do local não tem nenhuma função protetiva de ataques tá eu ando até aqui Zang eu tenho 30 metros de todos aqui e eu vou combar né eu vou fazer palavras afiadas ah não quero xingar a mãe já não tinha esquecido disso não Deus não tá bom Zang eu não vou fazer isso não vai ficar muito pai vai ficar muito bom eu tava aqui eu uso todo eu quero jogar um atletismo não cara faz o bagulho que você faz não dá nada não eu não eu venho até aqui na frente e preparo a alabarda contra a investida ok então agora é o Hattori e depois você de novo Zang no caso como eles falharam teve falha crítica eles perdem um turno né aí depois a gente ataca de novo né isso tá então beleza eu vou usar minha habilidade na verdade eu já poderia utilizar até lá né eu vou meter uma investida eu vou meter uma investida carai eu esqueci a odd o anti investida vai usar só o pior investida bom vou usar aquela habilidade né que vai que dobra vou testar anotando o pv da galera aqui vou gastar a minha ação completa né mais quatro premies pra ir até eles uhum e eu vou eu quero pegar eu tenho eu tenho eu tenho alcance de todos aqui tipo que vai essa habilidade dobra o meu o meu o meu alcance o meu alcance então eu quero pegar tipo eu quero vir da direita da esquerda aqui deles e quero atacar esse 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 e parar aqui do lado dele o que você fez é bom esse deu crítica aí né peraí não vai mas deixa eu terminar de notar o bagulho aqui e ae ta faltando uma ficha você esse cara é o cara realmente não tem rio meu Deus tá, deixa eu ver aqui você usou o negócio de dobrar o movimento e fez o corte pra pegar todo mundo eu vou pegar esse, esse aqui eu vou parar aqui eu vou pegar esse, esse aqui o líder esse aqui, esse aqui, esse aqui e aí eu vou parar aqui do lado dele tá, peraí isso me lembra a magia então é a magia que faz isso esse aqui acertou é só pra disputar, faz eu tirar a vida de todo mundo, não é um turno, aí é foda vou tacar com a magia, se prepara aí é foda mas a magia, acho que não vai funcionar coisa isso aqui é o líder, não é um turno, não é um turno, não é um turno, aí é um turno, não é um turno, eu vou pegar o frio para a magia do Phil aparentemente sim, o que falou e só pra justificar meu ataque, eu fiquei puto por eles falarem que a árvore já tá morta O cara é um druida né? O cara ficou sentido do nada Tá um druida Só pra justificar o meu ataque direto Ok Tá acabando, falta essa aqui Acho que eu tirei de todo mundo Beleza, você sai debulhando e cortando geral aí Os cara meio que atordoado ainda pelo que tá acontecendo Sem entender o que vocês estão fazendo nessa magia Talvez isso tenha afetado a atenção deles Você sai que cortando todo mundo ali eles Desatento, alguns tentam bloquear você aqui e ali Só lembrar se eu esqueci nada da fecha deles Porque faz muito tempo que eu criei Mas não tem nada que eu posso usar contra essa pessoa Ah, tem É então, Rattori, rapidinho, volta aqui Ok Tem brace Você Quando você corta esse primeiro aqui Você corta ele normal Qual que foi a ordem que você quer cortar mesmo? Aqui, aqui, passando pelo leader depois É esse aqui Porque esse daqui tá atrás né Então eu não vou pegar ele Quando você corta esse daqui e vem pra esse daqui Na hora que você se prepara pra atacar ele Ele vira pra você na hora, no reflexo E finca a lança dele no peito E ele joga em você aqui Uma... No caso ele tá com uma... Uma clava né Deixa eu ver a macro do ataque aqui Clava Ele joga uma clavada em você Na hora que você vai atacar ele interrompe Não, ele acerta você Dá uma clavada pra interromper esse movimento Mas ele vai jogar ou ele vai... Não, ele tá batendo em você velho Ah tá Na hora que você foi correr pra cima dele Ele deu uma clava e interrompeu esse movimento Essa corrida Aí você acertou o primeiro, carinha aí Tá Tá Então o restante permanece com a vida cheia aqui Não esqueça Só o primeiro que apanhou Tá, pode... Cartor aqui Você quer jogar de novo agora? Eu quero dar uma investida nele aqui Só que eu nunca sei a regra da investida Mais dois de acerto E por movimento E menos dois de zero É, até a próxima turno Vai de boa Eu vim aqui E quero dar uma investida A investida que eu quero dar nele Eu quero focar no bicho deles aí Pra tentar derrubar É uma ação inteira Eu tô usando um ataque pesado então Pra derrubar Um de PM Vai derrubar o cavalo Vai tentar derrubar o bicho Cavalo não Um T-rex Gélido Gélido Toma Mais dois Trinta e dois Pera aí Cadê a ficha Beleza Beleza Você derruba ele Do bichinho Ele toma Treze de dano E agora Imagina que ele está na cela do lado E o bicho está nesse daqui Estão separados Deixa eu ver se tem um modelo desse bicho sozinho Eu acho que deve Pra facilitar Não tenho algum clava mas imagina que seja esse cara aqui Não se preocupe Ele está atrás da imaginação Rapidamente Rapidamente É boa Eu só não tenho o gel Mas imagina que o cara que caiu é esse cara de do lado Eu vou meio assim Ok então agora Kirei você Eu não tenho Nem um pouco de movimento pra chegar lá Imagina que essa neve toda É um terreno difícil É agora que vocês aqueceram o chão Está um pouco mais fácil Ai 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 Acho que eu não chego lá mas Vou usar Um ímpeto pra ganhar mais seis metros Metro por metro é Um metro é Um quadrado Um e meio Um quadrado quadrado Dois dá um Então eu vou ganhar mais ou menos quatro ou cinco de movimento Quanto cê é no total? O movimento base é nove metros Mais seis Nove, doze, quinze Até aqui Com seis adicional Ai eu vou castar uma velocidade Mas a ação da velocidade só pega no próximo turno Esse turno não Não faz sentido Tá bom Então esse turno você só andou É, exato Arach Tô meio longe né Pera aí Eu venho até aqui E eu vou usar a habilidade da minha espada E tacar uma Uma Bola de fogo nesse cara aqui Cadê? Como é que marca mesmo? Ah, aqui É alvo único É alvo único? É alvo único É alvo único É alvo único É alvo único Teste reflexos Teste reflexos Teste reflexos CD 20 Que é a minha força Que é a minha força Tá, onde que vai acertar? Desculpa Que eu tava no auditável Esse carinha aqui Esse carinha aqui Mas vai pegar no ratora também Fireball É alvo único É alvo único Ah tá Você vai acertar então esse de trás dele? Hã? Não, ele mesmo Esse aqui Não, mas esse aqui é aliado Pô É aliado Carai Eu ia morrer já? Aliado Aliado Pegar fogo junto com ele E ir até que os dois caírem mortos na neve Afundando E agora Calisto Bom, claro Assunf Fico 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 7...8...8...10...12...13...12... bem aqui Deu ficar no meio ali? Nããããããããã Aqui? É Beleza, trône Eu vou fazer um afinatismo Manda Rápido, parona. A árvore tá iluminada. A árvore tá iluminada, pô. Tá fazendo live ela aqui, ó. Então, galera, vamo ver essa batalha aí, galera. Como é que passa uma live NPC direita? Beleza. No turno dos bichos que eles tomaram falha crítica, vocês veem que os cavalos estão assustados, tentando voltar, empinando e tudo isso ao mesmo tempo. E quando eles fazem isso, vocês perguntam que talvez seja porque eles estavam realmente ali, desprevenidos e tal. Mas quando vocês olham pra onde eles estão olhando, eles estão olhando em direção à árvore ali. E quando vocês olham pra trás, vocês veem que o buraco que estava se abrindo ali em cima, ele terminou de abrir. E do buraco surge aquela mão que alguns de vocês já conhecem. Mudar a musiquinha. Deixa no look. Acabou a batalha agora. E aparece o espírito da árvore, no topo da árvore. Fazendo como se fosse realmente ele quebrando ali a árvore. A árvore chega assim. Abre o inteiro um buraco até ele sair de vez. E quando ele termina de abrir, a primeira coisa que pula é o servo espiritual que anda com ele pra frente e ele cai aqui na frente. E depois ele pula pra fora. Ele é altão assim mesmo? Ele é altão assim mesmo. Vocês não conhecem ele, né? Eu não conheço, né? Agora tá... E... É aquela cena do Thor voltando nos Vingadores, tá? Agora... A batalha tá grande. Eu acho que ele tem mais um indicador de iniciativa que você. Eu consegui. Eu não sei. No turno dele... A ficha dele é grande, bacana. Vamo lá. É um druid a nível 20. Eu não quis esperar. Ah, essa é bacaninha. No turno dele, ele aponta na direção desse cara aqui. Você vê que o servo dele vai pulando como se fosse um degrau imaginário no céu. E cai aqui na frente. E ele solta um sopro. Na direção desses dois caras aqui. Meu Deus. Dando 20 de dano ali dos dois carinhas. 10. Aqui... Ele tá certo. E depois disso, ele... Deixa eu ver o que faz porque eu não lembro. Ah, não, não. Acho que nesse turno é isso. Aí você vê que ele pega das costas dele ali. Ele levanta a mão pra desempanhar a espada dele. Ele puxa ela. Com a mão dele que tá livre. Ele põe ela pra frente. E quando vocês olham na lâmina da espada. Vocês quando vê o reflexo dela da luz. Você ao mesmo tempo vê ali o fogo na lâmina. Vocês veem a neve dentro da lâmina. Vocês veem água, vocês veem raio. Como se tivesse realmente uma briga de elementos ali dentro. E agora é você, Rató. E agora é você, Rató. Bom, como ele evitou eu fazer daquela vez, eu vou fazer dessa vez agora. Só que dessa vez eu vou passar por trás pra pegar todos eles. E parar aqui. Lembrando que você tá adjacente com esse cara aqui. O bicho tá adjacente aqui, ó. O cara tá aqui, mas o bicho tá aqui. Cuidado com essa parte de uma oportunidade que soçou muito. É, infelizmente você tá aí no meio. É, eu vi. Eu ia usar a minha habilidade, mas você não vai deixar. Bom, me... Tipo... Caralho. É confusão isso. E aí? Vou dar um ataque básico dele mesmo aqui nesse... Ok. Nada. Lembrando que é com elemento fogo, tá? Eu tô com elemento fogo porque eu já tinha usado ali na árvore ali. Beleza. Bravo. Bravo. Beleza. 31 de dano aí, no bichinho. É a build é de crítico, pô. E agora é a vez do... Cartor. O... Esse cara daqui tá no chão ou só o bicho tá no chão? O bicho. Você derrubou o bicho, né? Você mirou nele? Aham. Agora eu vou... Eu vou bater no capitão. E quero jogar... Qual capitão é esse aqui, sim? Ah, sim. É porque o Cartor que derrubou esse bicho aqui aí. O cara cai pro lado. Ah, tá. Aí como eu não tenho o modelo do bicho sozinho... Imagina que aqui tá só o bicho e aqui tá o cara. Ah, tá. Beleza. Eu bati no bicho, então. Isso. Beleza. Não tem... Não tem o gel dos margarcos? É. Não tem aqui. Nesse baú eu não tenho. Vou usar ataque pesado com essa mão de manas aí. Vou tentar empurrar ele pra trás aqui pra poder dar um ataque de oportunidade dele. Beleza. Deixa eu ver se eu acho que tem um gel dos soltos. Acho que eu devo ter. Toma. O bom é que o Harry bota a marca da arma dele. É. Não tem o gel dos soltos. Ferraria da caramba. Tá, você jogou quem pra atacar esse cara aqui? É, eu joguei ele pra um... Um tratinho atrás aqui. Ou aqui pra Calisto poder bater. Aqui fica melhor. Deixa eu só fazer o teste dele. Tá. Então, pra cá. Isso. Pra cá. Pra cá. Daí como ele sai do meu alcance... Deixa eu tirar sua vida aqui. Dezoito. Pode bater de novo aí. Acho que essa eu errei. Dessa vez aí, quando você vai fincar ele, ele tá mais esperto. Bloqueou com o escudinho que ele tem ali. Ele usa uma lança montada? Não. Essa arma aqui ó. Um escudo e uma massa. Ah, tá. E agora... Cadê, cadê? Pela Arat. Não, eu tirei, eu tirei, eu tirei. Não, Arat. Ah, pô. Tá aqui, tirei. Eles colocaram o Kirei primeiro, peraí. O Kirei tirou 21. Vai Arat. Eu vou dar uma... Investida. Cadê? Aqui. Aqui. Aqui é o cavalo do cara, né? É só o... É o dinossaurinho dele. Vai, vai aí mesmo. Tá ótimo. Manda bala. Nó. Alô Ibama, cuidado. Tropeçou foda. Vai comer neve. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele consegue andar mesmo. Ele consegue andar mesmo. Pensei erro crítico zang ou não. Ele consegue andar, mas ele vai ter que pensar no caminho. Só tô vendo o negócio, peraí. Vai fazer um... Vai fazer um... Rejogue isso daí. Tato olímpico. Eu quero que ele rejogue isso daí. Gastar duas de nada. E lá vai, mana. Tato olímpico. Acabou a mana. Aí. 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 E com investida fica vinte e dois, é isso? Não lembro. Vinte e dois, isso. Beleza. Dezenove de dano. Uma fincada no Gerda ali, que grita. Apesar de ter as armaduras, tem umas partes ali que não são protegidas. Você consegue acertar ali pra dar dano. E ele tá bem machucado, esse dinossaurinho. Agora sem querer ir, vai lá. Ok. Vou castar arma mágica com uma ação na mão da velocidade. Vou andar e bater no Capitão. Tá. Acho que não dá pra flanquear ele, porque não tem... Você flanqueia ele com a Kalisk. Ok. Vou usar. Agora é pra lembrar qual é o macro certo de eu viajar aqui. Eu quero os inimigos mortos antes de eu chegar no combate. Tem mais quatro de acerto e mais dois de dano por causa do valentão. Tá. Beleza. Você dá um corte exaço ali com sua arma mágica no Capitão. Ele não consegue bloquear com o escudo. Você passa a guarda dele ali. Desfere um corte ali que pega bem profundo nele ali com força mesmo. Ele também tá bem machucado junto com o dinossaurinho dele. É... Calisto. Vai lá. Ok. Eu olho pro... Eles são humanos, né? Tipo, eles são vivos. Eles não tão muito vivos, não é isso? São vivos. Isso. Tá. Tá. Eu pego a lança e... Vou tentar dar uma espetada no que tá mais perto aqui de mim. É o próprio Capitão. Beleza. 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 Que espetio. Tá muito ferido o Zang, ou... Ainda... Ele tá. Eu vou dar uma pancada um pouco mais leve. Errei, né? Isso aí... E lá se vai o SPM. Lá se vai o SPM. Lá se vai o SPM. Lá se vai o SPM do... 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 Não, pô. Deixa eu errar, velho. Não tá valendo. Deixa eu errar. Não vai errar. Aqui nós não temos perdedores no nosso time. O risco é você pegar esse trident e jogar no marco. Imagina uma PT com 6 nobres. Deve ser divertido, cara. Oh! Pra quem? Pior que eu... Esses dias pra trás eu vi uma ideia de uma mesa que é... Tem os magos nível 15 de início. Aí não tem como fazer. Aí Deus também... Aí é o destino. É o destino falando, porra. Isso aí. Precisava ter uns 10. Calisto. Vamo lá. Quando você finca o tridente pra acertar o dinossaurinho, né? Ele consegue dar um parry Dark Souls em você. Deixando sua guarda exposta. E ele desfere aproveitando o golpe com a clava. Só que dessa vez a clava, você vê que ela vem com um ódio maior. Você vê que o olho dele, que antes era uma coloração aí normal, Ele tá como se fosse vibrando com o derramamento de sangue que tá acontecendo, né? E ele solta... O ataque. E também foi Farakrit. E cara... Ele virou tanto na fúria de sangue em torno de você, Que a clava dele... Ela não te acerta, mas ela gruda no chão assim... E fica presa por um turno lá. Ele vai ter que gastar esse turn pra soltar. E agora... Trone. Trone. Aí, você chegou no seu turno e o combate não acabou ainda. É... Vamos ver o que que eu faço. Vou... Vim... Até aqui. Vou... Pegar na minha bigorna. Puxar uma... Gastar... Deixa eu ver aqui uma coisa... Que eu nunca lembro. Tá. Vou... Vou... Gastar um PM pra garantir um 10. Uhum. Mudado. Melhor que arriscar e perder. Eu vou... Gastar... Mais... No... Na magia... Mais 5 PMs. Mudando... O... Tá... Criaturas da escolha... E mais um passo... Mais 2 N6 no dano. Tá... Qual que é a linha que você vai jogar a parada? Criaturas da escolha. Qualquer criatura na área. Quantas? Mas... Não... É no alcance da magia. É médio. Alcanço nela é... É médio. Alcanço nela é... Então vocês conhecem criaturas inimigas que você soltava vários raios. Então vai... É... Quantas que são? Desculpa. O total de criatura? Isso. Não é especificado. É... É só... Dezoito metros. Ele vai escolher os inimigos em 18 metros da magia. Que é o alcance médio. Que é o alcance médio. E as pessoas... A bagulha vira um chain line então. Isso. Pergando pra brincadeira. Tá... Exatamente. Então vai ser todos. Que vai dar todos. É. Eu vou... Só que eu... Eu faço... Puxa a runa. Bato na migorna. Sobe o raio pra cima. Que se divide. Caindo no céu. Beleza. Em cada final. Beleza. Vou atacar aqui o... Mais dois decente. Deixa eu fazer aqui os reflexos. Esse aqui é o do Capetão. Capetão passou. Metade. Ahn... Vou se não. Quase que eu não faço um teste por causa do Guido. Cavalador Gérido. Só tenho... Dois né. Tem dois. Esse é o primeiro. Segundo lá atrás. Ahn... Cavalador Negro eu tenho... Cavalador Negro eu tenho... Cavalador 3. Cavalador 3... Cavalador 3. Cavalador 3. Que foi cartão aí? Eu não entendi o que você falou ali. É. É. Acho que tem limite de PM. É, ele tem limite de PM É só o nível É o modificador de inteligência 5 E aquela O efeito lá Você tem aquela magia lá Chamada magia ilimitada Não funciona nem pra inventor É só esse poder Então Só vai até o modificador dele Até o nível Não, até o modificador de inteligência Inventor nem é o nível Então, eu tô assim Mas sim Exatamente que eu gastei de mana nela Não entendi O que vocês estão falando Mas ok Tipo Os aprimoramentos da magia Você não pode usar Até o máximo seu modificador E eu dei certinho Se eu tenho uma bola de fogo E eu uso 8 PM na bola de fogo Que eu não tenho 8 de modificador Eu não posso usar esses PMs Na verdade Só a classe Mago pode Inventor que é limitado pela inteligência Mago é pelo nível É, eu sou pelo nível Na verdade é o nível Inventor é pelo modificador de inteligência Aí Mago pode pegar Magia limitada Que pode usar Só mal O modificador de int Coisa que já tornou No momento que eu tô chegando A vida do povo aqui Cavaleiro gega Primeiro Não passou Pô Zé, cadê aquele efeito lá do raio que me acertou? Ah caralho, agora não vai conseguir puxar não Desculpa aí Ali é para a ambientação Ali é para a ambientação Ali é uma boa marcada Não, não é para a ambientação Magiazinha é triste Mudem a formação Não está funcionando A primeira coisa que você vê Esse cara aqui Ele vem aqui Cara, ele vai reto No avatar Porque ele sabe Que o problema maior É o bichinho ali Nossa, que tristeza E ele Assim que chegar perto do bichinho Você vê que ele A espada que ele levantou das costas Ele abaixa ela Na direção do cavaleiro Nossa Adeus amigo Foi erro crítico Explodiu o chão Foi erro crítico ainda E com o erro crítico Ele ainda assim Vai fazer aqui Deixa eu ver Meu Deus Ele não controla o elemento Como ele queria Mas quando ele bate a espada no chão Vocês veem que é uma mistura De todos os elementos da espada Explodindo naquela região ali Fogo Gelo Água Relâmpago Tudo acontecendo ao mesmo tempo Do bicho ali E ele está muito machucado agora Mas ainda assim Ele consegue dar A investida com uma dificuldade ali Alguém promove esse soldado Pelo amor de Deus Ele foi muito corajoso Peraí Pode perguntar O que é coragem Eu vou botar sem mais Soldado correndo por esse bicho E ele também Com a sua sede de sangue Perfura ali Alguém promove esse cara O peito Do peito não A cintura ali Do bichinho Machucando ele Um bocadinho ali Mas ainda de pé Você vê que ele fura A casca da árvore Do bicho Mas ele tira E não sangra nada Amigo Alguém promove esse cara E depois disso Esse daqui Ele corre pra cá E ele dá uma investida Na direção do Kirei Cavador do Nego Cadê Cavaleiro Negro Esse aí Não vai acertar Mesmo flanqueando Se ele vem com a lança Com tudo Na sua direção Kirei Mas não acerta Esse daqui Ele se afasta Vem até aqui Eu vou pro outro lado Pra não atrapalhar o negócio Vem até aqui E ele vai soltar aqui Deixa eu ver O que eu tenho no meu arsenal Final de magias Fireball Ahn Conduíte das trevas Esse aqui faz o que? Estalino do Mar Ahn Estalino do Mar Boas nomes Esse aqui é bacana Deixa eu ver aqui Temos Um, dois, três, quatro, cinco Ratore Eu Você vê Acima de você O céu Ele rasga E desse rasgo Cai um projétil de energia Na sua direção Faça um teste de reflexos Na verdade Eu vou usar a minha habilidade Tá Que é? Que é a parede do elemento Se escolha Realize pela metade Tá Mas qual que é o elemento Você vai fazer? Não parece nenhum elemento óbvio Ah Eu vou só usar Que já tá De fogo mesmo Cara Você faz a parede de fogo E Aparentemente Não era um elemento Da magia Cai o raio Atravessando seu escudo E Toma metade do dano Toma doze Esse carinha aqui Ele vai vir pra cá E dar uma investida Em você Tron Mas nem Os caras Só tem investida Vinte e sete Acerto? Acerto Ok Esse cara aqui Ele vem pra cá E ele pula na sua direção Caliços Esse aqui é o Cavaleiro Gélido Esse ataque foi em mim? Foi Deixa eu ver Deixa eu ver aqui 41 Tá doido É Esse aqui Acho que acertou É É O 41 acertou Ok Então 27 de dano aí Na sua direção Uma Pincada Com a Lança do bicho Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Oi Vai reduzir? Beleza? Esse daqui Ele se afasta pra cá E ele investe em você Cartor Venha, meu amigo Eu vou usar o piqueiro, ele não vai nem chegar em mim. Eu vou usar o piqueiro e vou tentar acertar ele. Eu vou tentar acertar ele mesmo, tá? Tá bom. Ok. Quando o cara vem na sua direção, você só estica a lança na direção dele, ele fica na sua lança e o cavalo vai embora, enquanto ele fica morto para trás. Boa. E o cavalo desaparece. O cavalo foi embora, tchau. Deixa eu botar a música ali. Falta só o Capetão. O Capetão, vendo que a situação dele não está fácil, ele aproveita a oportunidade que foi dada pelo aliado dele, que acertou a Calista em cheio. Ele vira para você, Calista. E tenta acertar com a clava. Não, o Capetão é esse daqui. É. Ah, mas vocês tem dele. É, a gente tem dele. 31 Flank Anda. Errou, beleza. Cara, vem com aquela clava nascer de novo. Não, mas ele não... Esqueci, desculpa. Ele gastou esse turno para tirar a clava e ficou preso no chão. Perdão. Esqueci que tinha ficado preso. Então ele só tirou a clava do chão e não vai fazer nada nesse turno. E acho que agora vai mexer todo mundo. Então vai agora a N'Ordcer. N'Ordcer pegando a criaturinha aqui que está na frente dele. Deixa eu achar a ficha consagrada. Deixa ele virar pó. Mais uma vez ele pega o servo dele que está aqui. Dessa vez ele sopra aqui na direção pegando o capitão e esse cara aqui atrás dele. Então mais um soprinha. Parece que isso é a ação lendária dele, porque ele é livre. Esse cavaleiro ele cai morto com sopro de fogo. O capitão tá bem machucado, mas ainda não caiu. Tá bem machucado mesmo. E agora deixa eu ver o que mais temos aqui para fechar. Vocês veem que o N'Ordcer começa a deitar o corpo dele e ele começa a adquirir pelos em volta dele. E o que parece ser uma espécie de lobo é uma mistura de várias criaturas diferentes. Um lobo com um urso, algo do tipo, já que ele tá no bioma aqui. E cara, ele pula em cima desse maluco aqui e começa a destroçar ele, rasgar, morder, arrancar pedaço. Jogar para um lado, jogar para o outro. Isso é como se fosse realmente um urso pardo enorme, destruindo e dilacerando o cara aqui em pedaços. Você vê que isso foi gaticinho né? Eu não tenho macro para o ataque do urso, desculpa. Mas eu tenho... Sem problema. Ataque do urso. Matar. Mas só para não ficar perdido vai um bonk de gratuito aí. E agora ele só anda daqui, aqui e aqui. Eu sei que ele começa a levantar o cajado dele assim para cima. Não exatamente para quê, mas ele levantou o cajado. Depois que ele se chamou de volta. E Rattori, vai lá. Agora eu vou usar minha habilidade né? E aí eu quero... Eu não estou sendo planqueado por ninguém aqui né? Então eu estou... Planqueado, não. Estou sozinho agora, certo? Tipo, porque eu vou usar minha habilidade, eu quero pegar esse, que eu quero dar a volta aqui. Pegar ele... No máximo você está uma mordida desse carinha aqui só. E qual? Esse aqui. Se você vir para ele sacar primeiro, você está uma mordida desse cara aqui. Tá, e se eu fizer o contrário é a mesma coisa, esse aqui vai me pegar. É. Ou não? Sim. Mas mesmo que ele me morder, eu consigo continuar minha ação. Se ele acertar, não. Porque se ele acessa, todo movimento para. Entendi. Ah, mano. Vou arriscar que se foda, eu tenho certeza que ele vai errar. Tá, então eu vou usar a habilidade, vou pegar esse. Olha o crítico mesmo. E aí eu vou pegar esse aqui também. São só dois, na verdade. Mas vai lá. Como assim? É, porque esses dois aqui são um só. Mas eles não estão separados? Tipo, é um monstro. Ah sim, mas você vai bater e vai tirar a vida de um só. Ah, tá. Então beleza. Então eu vou pegar esse aqui, vou pegar ele e vou vir para isso aqui. Eu tenho espaço suficiente para isso. Beleza? Tá bom. A ideia quando eu derrubei o cara foi para ele não ficar bem mexido para ir para casa. Você vai ser nesse aqui primeiro então. Ai, crítico de novo, terceiro 20 desse cara. Vamos ver só. É, esse aqui ó. Como você vai no capitão primeiro, assim que você chega perto ele usa a reação dele para tentar te segurar. E aí eu vou pegar o trinta e quatro. Trinta e quatro, tá certo? Tá certo. Caralho, que merda hein mano. Deixa eu passar, véi. Cara, apesar de você ter sido bloqueado pelo golpe dele, quando ele bate em você, você se toma o dano de fato, mas você ainda consegue desferir o seu corte, já que foi crítico para finalizar o que faltava dele. E aí ele cai morto junto com o bichinho dele Tá, e nesse caso onde eu parei? Eu posso parar aqui mesmo? Não, aí você pode seguir o movimento Você tirou crítico Tá, então eu vou ficar aqui Esse aqui tirou 25 Esse aqui não morreu, né? Não, esse não Então eu vou usar, como eu tirei 3 críticos Eu tenho essa habilidade aqui Vou gastar 2 PM Pra usar mais uma habilidade básica Mas você já não ia bater nesse cara aqui também? Qual? Esse aqui de trás Mas ele não parou minha ação? Eu dei o dano, mas ele não parou? Eu falei que ele conseguiu te bater enquanto você estava correndo ainda Ah, tá, então beleza Então eu vou pra cá e vou bater nesse aqui então Mas de qualquer jeito eu vou usar essa habilidade aqui Porque eu vou dar mais um dano nele Tá bom Então aí eu vou dar um ataque básico O cara é o maluco do crítico, mano O ataque básico Vai que ele tá, quer ver? Olha isso Impossível Cara, pode olhar minha ficha, pô É de crítico minha build Percebi A mais normal Beleza, você corta o bicho dele Tá bem machucado agora É, então são dois danos, tá? 25 e mais 3 Sim, já tirei os dois aqui Beleza E isso eu lembro do meu mocente Que estava dando crítico com 16 Mas não saia 1 Ok Agora Cartorax Eu tô meio 20x nesse cara daqui Mande Mandou E eu... Um dia bravo não levou dano ainda, né? Levou 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 o raio É hora de ter que machucar Foi de relâmpagos É que eu não sabia se tinha perdo nele Beleza, com essa tocada final O bicho que já estava machucado cai morto Sem chance de combate E agora É o arate Ah, agora O que sobra, né? É esse aqui Vou dar ali uma nele Um ane Espera aí Foi nesse daqui, né? Planqueando dá 18 Tirou 16 É, não acerta Você tem que acertar na lateral dele Mas ele bloqueia com o escudo Torre que ele tem na lateral E agora Sobrou um vivo só Tem o bruxo e esse aqui que tá do lado da calice do Arath Mas eu não... o cara tá em alcance meu, vai me dar uma DL Qual deles? O que tá perto da calice do... Não, ele só ataca adjacente, mas põe o cutuco Então pra cima do maguinho investido Beleza Sumiu meu ruim Ok, depois do corte que o Rattori deu nele Não faltava muito pra ele cair morto, se desfeira o corte final matando o bruxo E agora Calisto, pra finalizar Tem algum bicho vivo ainda? Tem na sua frente Ok, vou tentar dar o mesmo golpe aqui Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Cara, não é possível Vê se você merece Desculpa Cara, eu tô acertando os críticos, ele tá errando os críticos Mas eu tenho que fazer uma pergunta Não é possível Ele não pegou arma Vai acontecer Ele não tinha deixado cair a arma? O que? Ele não tinha deixado cair a arma no ultimo erro crítico? Não Eu errei o erro Quem deixou cair foi o cara Ah, achei que pelo erro o bicho funcionava É, cara Infelizmente, mais uma vez se dá o golpe E o bicho ele consegue ali de alguma forma pegar um ponto aberto da sua guarda E ele tenta ali te acertar como a alternativa que ele consegue fazer Ah, esse aqui é o caldeiro jegue Fecha, fecha, já foi Fecha essa Uma lançadinha normal 35, acerta? Acerta Então ele te dá um cutuco Aproveitando que você abriu a guarda aí Ou errar o movimento Acertando a sua barriga, o seu abdome Ok E agora É Ultroni Eu vou Querer dar uma investida Não letal nesse daqui Pra derrubar ele Pra apagar ele Vai lá Ele foi bem não letal É bem não letal mesmo Você chegou E na hora que você chegou perto dele o bicho rugiu na sua cara e você parou Foda Os oito não pega? Não Não Agora ele Vendo a sua investida Ele vira pra você E Na verdade Vendo a situação que ele tá Ele vai meter o pé maluco É um ataque de oportunidade É um ataque de oportunidade de vocês três aí Eu vou querer dar outro não letal Não derrubar ele Não letal? Já bati e já errei Calisto Calisto Agora vai hein E Não 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 tem como Não tem como Não tem como Vai Calisto Pelo amor de deus Vai Calisto Pelo amor de deus Reza Reza Pelo amor de deus O espécie do dinossauro que cai de cara no chão E finalizando ali o carinha com o tridente na cara dele Jazendo morto Aí sim Finalizou bonito Foi perrengue Mas finalizou bonito Caralho Alguém faz um cumpidada de erros críticos hoje porque tá foda Nossa Foi mais de seis eu acho Ok O combate acabou Quando o combate acaba você vê que o servo espiritual que tá ali perto de vocês lutando De volta perto do New York City E como se tivesse acabado de acordar de uma longa soneca ele tipo Aaaaaaaaaaaa Quase o barbárvore falando Ele olha Que recepção hein Vocês causaram um tumulto pra chegar aqui É New York a gente só chegou aqui A gente nem enfrentou o que tem aqui De fato Mas é difícil vocês chegarem nessa ilha de barco E não chamarem atenção de alguma forma É Isso é verdade Principalmente Pra chegar aqui realmente passamos por Por uma guarida que tinha Dois Dois né Eu olho pro Acho que o Araki que viu Dois elfos Dois elfos A gente tava lá É Eu teria bombardeado a torre provavelmente Eu pensei nisso Eu faço tipo Bom Vocês tem canhões no navio eu imagino né Já conseguiram com tantas aventuras que tiveram desde que nos vimos a última vez Vejo que tem novos rostos por aqui É É É Infelizmente perdemos muitos colegas e desde quando nos vimos naquela cidade Perdiamos muitos colegas Bom Aos que não me conhecem Eu sou New York Se ele abaixa assim Em forma de respeito se curvando O Avatar da árvore Muito prazer em conhecê-los Novos integrantes Acho que vocês já sabem da situação Eu me curvo também e me apresento Eu sou Cali Eu 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 me curvo também né Porque ele não me conhece Um prazer Eu não me agradeço Vejo que alguns de vocês acabarão bem feridos nessa batalha Permita-me ajudá-los Vejo também que alguns de vocês já tiveram contato com uma Espécie de planta curativa de excelente qualidade Pra sorte de vocês Ele abre a mão assim E começa a sair uma florzinha roxa da mão dele Eu consigo produzir elas E ele tira tipo umas quatro mastelas e entrega pra vocês que estão mais machucados aí Olha só povo Eu não tô machucado, podem comer Eu tô Eu não estou Eu como um azinho Tá lembrando que ela cura 3 de 8 mais Eu tenho anotado aqui 3 de 8 mais 3 3 de 8 mais 3 isso Vou pegar um Vou pegar um Vou pegar um Me guardando a minha mochila Pois bem então Agora que Já conseguiram despertar A árvore Confesso que Essa região não é muito tocada de fato Como vocês já sabem Pelo mapa É... A cidade mais perto daqui é Tanto quanto longe E os elfos deixaram essa árvore morrer de propósito Porque eles sabem que pode ser perigoso pra eles Caso tenha um guardião dessas áreas marche Panatos Amanhã Igreja Toma banho de sal grosso Exorcista Leva a flor A fruta foi boa, mas eu guardei uma das quatro. Bom, aí você vê que ele senta de forma borboleta assim no chão, fazendo aquele puta barulho de um gigante sentando. Agora me contem, o que sabem, o que descobriram, alguma novidade, vamos compartilhar informações. Então, eu descobri que a Kalida, a Imperacris do Gelo, ela está com uma, acho que um castelo, em, eu esqueci o nome do continente. Kunatag? Kunatag, em Kunatag, e que ela provavelmente lá tá fazendo o exército dela, e é de lá que vira um ataque, obviamente né, porque lá foi o primeiro lugar a cair. Sim, o ataque se originou daquela região mesmo. Acredito que da sua antiga tumba, até as cidades mais fortes da região, e depois que ela consolidou o poder dela, ela provavelmente construiu esse local de poder. Afinal, ela tem que manter esse ritual dela de inverno, de alguma forma, e o que melhor do que um canalizador eterno. Então, e sobre essa ilha aqui, nós sabemos que o dragão daqui, ele está, talvez, sendo mantido como aprisionado, e ele não está, da mesma forma que está nos outros dragões, talvez aprisionado, não amando da própria Kalida, mas do próprio pessoal daqui. É claro. Bom... Prisionado ou sendo escravizado, nós não sabemos direito. Conhecendo o povo que o detém, provavelmente escravizado. É, são os anões, né, os primos do Krone, são primos. Eu espero pra ver se ele vai corrigir. Se ele não corrigir, eu vou dar uma martelada, que ele ofendei os anões. Quem corrigiu? É, eu vou só os anões. Não, eu falei dos primos. Os Dao e Za não são anões do Krone. Eu perguntei, são anões do Krone. Você juntar eles, falando que eles são próximos da gente, é uma ofensa. Para o nosso povo. Mas ele, bom, aí eu não sei, existem várias raças... Cara, eu não sei, a última vez que os anões ficaram loucos lá, eu fiquei com tanto... Zang, o que a gente sabe também é que o Cinturão tá aqui, né? Hum? A última relíquia que a gente precisa pra despertar Talaroma está por aqui. Sim. E esse foi o principal motivo que a gente veio. A gente veio ressuscitar a árvore, achar a última relíquia pra ficar o orbe da água mais fácil. E o orbe de fogo e o de raio, a gente não faz ideia. O de fogo a gente sai onde tá, mas a gente não vai lá nem fudendo. O Zang, eu aproveito, olho pra ele e falo... Com licença. Sim. Mas... Eles encontraram essas relíquias e acharam por melhor ficar comigo. Mas eu creio que ficar tão exposto assim seja um perigo, não? Talvez, já que você consegue transplanar ou teleportar, seja interessante ficar com você. De certa forma, sim. De certa forma, não. Minha cara... Calisto, né? É... Veja bem... Por quê? Essas árvores... Ele vira assim... Me quiser aquela explicada... Essas árvores, elas são conhecidas por qualquer arcanista de grande poder. Eles sabem pra que elas servem, sabem como é que elas funcionam e sabem do potencial que elas têm. Se eu levar as relíquias comigo pra dentro da árvore e a Kalida conseguir senti-las dentro dessa rede de conexões das raízes do mundo, que eu acabo usando pra me transportar de um canto a outro, ela pode acabar tentando extrair de alguma forma essas relíquias de dentro da árvore. Então, apesar de eu conseguir me teleportar, essas árvores, elas estão espalhadas por todo o continente, tanto no arquipélago quanto em Cunatag. A de Cunatag sendo um pouco mais difícil de acessar, que é dentro da floresta que você veio, Cartones. Não sei se você chegou a conhecer a árvore daquela região. Eu tava falando, Tado. Eu saí de lá muito cedo, eu não me recordo, peço desculpas. Pois bem, a árvore daquela região, ela se encontra dentro da floresta mágica de Cunatag. É uma região tanto quanto hostil a invasores, mas contanto que você seja um local, ela acaba sendo bem acolhedora. Eu até poderia ser um pouco seguro deixar lá, mas eu acredito que, estando nas mãos de vocês, que são bem habilidosos e com esse grupo em si, cada vez que encontram, estão mais habilidosos do que antes. Conseguiram enfrentar sem problemas um número grande dessas criaturinhas, chamadas Elfos, dessa região, que não são tanto quanto amigáveis, e tentam tirar sangue de qualquer criatura que visite suas terras. Então, vendo a capacidade de combate que vocês têm atualmente, eu não teria problema nenhum em deixar a relíquia com você, Calisto. Ok, agradeço a honra. O Zang, eu não lembro qual que foi o orbe que a gente tinha dado pra ele. Orbe da Terra. Da Terra. Eu pergunto pra ele, e... E os orbes? Ela não teria interesse nos orbes? Porque, pelo que nós sabemos, ela acabou matando o Kraken, que é uma criatura, uma serva dela, e ela está atrás da gente, por conta das relíquias também, pra poder pegar o orbe da água. Vocês acabaram deixando ela um tanto quanto desesperada, tendo duas das três relíquias. Ela sabe que o tempo dela está curto, então talvez ela tenha decidido apressar um pouco os planos dela pro Arquipelo. Não sabia que a ideia dela era matar o Kraken de início, mas, com certeza, com uma criatura daquele tamanho ao controle dela, a volta de vocês pra casa pode ser bem perigosa por mar. É, nós temos... Nós não sabíamos também nem como que vamos proteger o nosso barco aqui, né? Porque ele está... Deu aponto pra cá, nós vemos daqui, né? De certa forma, vocês conseguem acessar... Peraí, que engasguei... Muito tempo dormindo. É... De certa forma, vocês conseguem acessar o Reino de Kunatag através dessa ilha mesmo. A Ilha Adormecida é conectada através do Oeste, ao Reino de Kunatag. Vocês acessam por terra aquela região. É uma viagem em tantos. Mas, pelo menos, evitariam o Kraken. Mas, se vocês tem que visitar a Ilha de Tarome, aí já é outra história. O maior problema, atualmente, eu acho que é as localizações do Orbe. A gente já tem o da Terra. O da Água, a gente já sabe onde está. O do ar, a gente não faz ideia. E o do fogo, a gente já sabe que ela está atacando o dragão e o exército dele. Só que a gente não sabe onde está esse dragão e muito menos o seu exército. A gente sabe que esse dragão não tem envolvimento com esses dragões que a gente conhece, os Imperadores. Ele é um dragão... Selvagem, podemos dizer assim. Está certo disso, Kirei? Porque ele é um dragão vermelho que está aprisionado. Não é nessa ilha, exatamente. Pelo que a gente sabe, ela já está atrás de alguns outros Orbes. E os únicos que eu posso teorizar que ela pode estar atrás é o do fogo, porque a localização está com um dragão vermelho poderoso. Embora esses Orbes sejam muito poderosos, e com certeza ela poderia ter interesse neles, eu não acho que seria o foco dela. Eu acho que ela está mais preocupada em pegar a terceira relíquia antes de vocês. Seria muito útil, obviamente, ela pegar esses Orbes, porque vocês poderiam usar esses Orbes combinados para aprisioná-la, como eu já expliquei anteriormente. Então talvez ela gostaria de evitar isso. Mas eu acho que ela vai primeiro focar na missão principal dela, porque o Tarome em si também é uma ameaça muito grande ao objetivo dela. Então ela poderia já estar aqui? É possível. Ainda mais com o envolvimento que ela tem com demônios, e os anões do caos adoram fazer barganhas com eles, é possível que ela tenha que ganhar até um passe livre. Ai, não comprei nada. E aí, o dragão vermelho que a gente sabe não é esse dragão vermelho daqui, que provavelmente está com Orbe? A gente teve uma visão dos Orbes em geral. A gente não conseguiu ver o do ar, mas a gente conseguiu ver o do fogo. Não sei se foi um dragão da gente como fala, ou um dragão com asas grandes, não um dragão chinês, de modo geral. Um dragão que não tem asas, é tipo Xilong. Quanto a isso, não se prenda muito a estética que você viu dos irmãos, porque eles são bem diferentes de um do outro. Você conheceu o dragão da tempestade, o dragão de ferro. Eles são dragões realmente um pouco mais, como posso dizer, alongados. Não tem uma asa em si. São dragões com um formato, realmente, como se fosse uma lagarta, algum tipo. Mas o dragão vermelho daqui é um dragão normal, asas, quatro patas, dragão comum que você conhece. E vocês também já conheceram, pelo que eu estou sentindo, a dragão dos mares, que também é completamente diferente do que o dos outros, que a asa dela fica bem afastada da região do peito. Então, não se prenda muito a esse tipo de estética. O cara da gargão tem o seu próprio jeito. Então, a visão que a gente tem do exército e o dragão pode ser muito bem os kobolds e esse dragão vermelho. E a chance. É possível. E sua conexão com a ilha da garganta? Está inteira? Ou ela foi danificada na perdição? Quando eu senti que estava sendo emanada uma grande fonte de poder, quando provavelmente a Kalida ressuscitou o Kraken, eu tentei me teleportar para lá, mas aparentemente ela tomou por impulsões para que eu não conseguisse. Então, aparentemente, está bloqueada aquela região. É. Espero que ela não tenha danificado a árvore, mas eu não consegui ir lá. É, se a gente fosse para lá, íamos perder muito tempo. Não se preocupe, vocês tomaram a decisão certa e vir para cá. Eu... É, pelo menos agora... Nós não sabemos se vamos conseguir manter essa árvore ativa aqui. mas caso a gente consiga o orbe, que provavelmente possa estar aqui, não sei. Vocês basicamente acordaram essa árvore de um longo sono que ela estava passando. dormiu tanto, tanto, tanto por essa área aqui, que acabou congelando no tempo, literalmente. Mas agora que ela despertou de novo, acho que ela vai conseguir se manter sem problema nenhum, pelo que eu estou sentindo. É, então pelo menos a gente consegue voltar e tentar te chamar para a gente entregar o próximo orbe, né? Se a gente conseguir pegar. É claro. Até essas áreas gerdas, eu consigo ajudar vocês até um certo ponto. Quanto à região mais próxima do vulcão, nem tanto. Se precisarem de suprimentos, eu recomendo vocês encararem a trilha da floresta até a cidade de Púrido, antes de chegarem no vulcão. ou vocês podem ir direto para lá, pela ponte aqui embaixo. Eu tenho uma dúvida que vem me consumindo, rapaz, por um tempo. É... Se temos aqui um dragão vermelho e a relíquia está aqui, então a relíquia faz parte do tesouro dele, né? É um pensamento válido a se considerar. Uma grande possibilidade, realmente. E um dragão, como já sabemos, não perdoa um roubo de tesouro. No caso do dragão, ele está aprisionado. Bom... Então, na minha mente, ele está ativo. Talvez ele ofereça a relíquia que vocês querem pelo preço da liberdade dele. É um preço justo a se pagar. Eu não preciso do tesouro dele. É isso que eu pensei inicialmente. A gente pegar a relíquia como forma de pagamento, né? É, eu hop em... Ou até mesmo gratidão. Não sei como é que são os dragões, mas... Não escute essa palavra de dragões. Gratidão. Hashtag gratidão. Bom... Uma boa notícia, a gente também sabe bem onde usar essas relíquias. Tem um templo lá na Ilha da Garganta que a gente sabe a localização. E sabe como chegar, mas não sabe como ele é. Mas é lá que a gente usa. Bom, aquele templo, ele fica bem próximo à árvore que eu queria me conectar. Que eu falei pra vocês. Aquele templo, ele está bem arruinado. As ondas castigaram bastante aquela região ali. Tanto durante o ataque que teve inicialmente. Quando tudo aconteceu no centro da ilha. Quanto depois que o Kraken voltou. E durante também os anos que passaram, as ondas que foram aumentando com a maré. Então, muitas ondas bateram nas paredes do templo que tem lá. Nesse santuário. E danificaram bastante a região. As estátuas guardiãs que tinham lá. Praticamente todas estão danificadas. Então, não tem mais tanto poder quanto as outras que vocês já enfrentaram em vida. Então... O caminho em si não é nada tão difícil. Quanto as outras relíquias que vocês entraram. Essa acho que vai ser a parte mais fácil. Considerando que não tem nada lá pra impedir vocês. Isso aí. Sabe ali, Angel? Além dessas... Tinha alguma ruína? Alguma parte dessa ilha que já foi importante pra esse povo? É o quê? Alguma parte da ilha específica que já foi importante pra o povo reconstruir os construtos? E os criadores da relíquia? Das relíquias que a gente está parando. Bom, a presença desse povo nessa ilha especificamente, que eu conheço, é bem mínima. Ou talvez já tenham sido totalmente explorados pelos anões da região. Mas... A cidade mais importante que eles construíram nessa região é na parte central da ilha. Onde vocês estão justamente indo. Será que... O nosso mundo fica... Exato. E provavelmente muito bem guardada também. É. Esperem muito fogo cruzado. Caso tenha alguma lacarda... Calida por lá. E se vocês sequer conseguirem chegar lá, né? Então acho importante vocês pensarem em disfarces, primeiramente. Se vocês chegarem no portão daquela cidade, desse jeito que vocês estão aqui agora... Vocês vão tomar tiro assim que aparecerem. Ou... Pensar numa forma de filtração mais... Elaborada, talvez. Tem certeza que vocês vão conseguir pensar em alguma coisa. Bom, podemos pegar as armaduras desses seres. É. Mas eles são elfos. Eles ficam na parte sul da ilha. Às vezes tem a parte central. Ah, tá. Eles não têm uma... Aldeia dos anões? Separada? Anões do próprio. No máximo você pode acabar pegando um comboio deles no caminho. Agora uma aldeia em si é só aquela mesmo que eles têm. A única cidade que eles construíram. Certo. E os comboios deles têm alguma rota comum que o senhor saiba? Ahn... Infelizmente eu não vou saber te dizer as rotas deles, mas... Se vocês se esconderem próximo à região da cidade... E vocês conseguirem monitorar com o passar de alguns dias, uns dois dias pelo menos... Eu acho que vocês vão ter uma boa noção dos comboios. Eles negociam com esses elfos aqui, embora eles não se gostem muito. Então, o nosso objetivo vai ser nessa ilha explorar e observar durante alguns dias para saber todo o processo... A qual eles percorrem e aonde, sei lá, eles guardam os recursos para ser mais stealth possível. Quanto melhor o planejamento que vocês fizerem, mais seguro é a travessia. Depois que vocês entrarem na região que está a relíquia de fato, aí... Soltem tudo o que tiver em cima deles e saiam o mais rápido possível. Já temos a localização das três relíquias e a localização de onde usá-las. Só falta... Conseguir todas elas, essa parte mais complexa. Vocês conseguiram chegar aqui até agora, apesar de terem perdido companheiros durante a viagem? Você, Cartoura, que você e Irei que estão mais tempo no grupo... Vocês trilharam um longo caminho. E vocês estão aqui até agora. Não é à toa. Todos vocês que estão aqui hoje, em pé, resistindo e lutando para salvar esse mundo, esse arquipélago... Que, a princípio, não poderia ser importante para vocês, porque boa parte de vocês nem é daqui. Então, só isso eu já admirava da força de vontade de vocês estarem lutando até agora, onde muitos já teriam parado. Quanto a isso, eu parabenizo vocês. Eu agradeço. Realmente, a gente... Bom, acho que todos aqui têm histórias, né? Mas... Nós que iniciamos essa jornada que realmente estamos tentando resolver algo que, na verdade, a gente nem sabe... Aonde que isso vai levar, né? O propósito final. Sabemos que existe a Kalida, mas não sabemos o que está por trás dela e se tem mais alguma coisa. E isso parece que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, por todos os lugares que a gente foi... Por exemplo, os dragões, né? Não foi um demônio que aprisionou um dragão. Aqui, por exemplo, não são os demônios que estão fazendo algo nessa região. É... Parece que o mundo inteiro está corrompido por alguma coisa. Como sempre existiu, né? Mas... Infelizmente, a natureza de todas as raças, boa parte delas pelo menos, é sempre querer levar vantagem sobre o outro. Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus dias iniciais de aventureiro, antes de chegar onde eu estou agora... É que nunca se deve ajudar alguém apenas mirando na recompensa. Se fizermos isso, não estamos ajudando alguém de verdade. Não estamos dando tudo de nós. Agora, quando pensamos só na recompensa, a gente faz o mínimo possível, pega o tesouro e vai embora. Vocês estão fazendo isso sem saber o propósito, porque sabem que é o certo. E isso é o mais importante. É, vamos... Vamos esperar que isso tudo tenha um resultado muito positivo no final e que... Um dia, quem sabe, eu consiga reencontrar os meus familiares que eu sei... Já descobri que pode ser que eles estejam vivos em Kulatai. Se quiser, eu posso tentar mandar uma mensagem pra algum deles. Quem sabe, na próxima vez que a gente se encontrar, eu não consigo uma resposta. Mas... Se você puder fazer isso, eu gostaria muito que... Que tentasse falar com o meu pai. E o que você quer que eu diga pra ele? Só que nós estamos... Que eu consegui... Que eu consegui... Pegar até... Até a cidade de... Que eu esqueci o nome... Qual que foi aquela primeira cidade? Thelmor. Era Thelmor a primeira que foi explodida lá? Thelmor que iniciou a aventura. Tá. Só que... Eu consegui chegar a Thelmor em segurança com o Brudalc Mundi. Só que ele acabou se sacrificando pra que eu fugisse pra essas terras, pra essas ilhas. E que eu ainda vou retornar e... E conseguir junto com ele governar as nossas terras e nosso povo. Passarei a mensagem. Caso tenha algum retorno no próximo encontro, eu te direi o que ele disse pra você. Muito obrigado. Bom, aventureiros. Se tiverem mais alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar antes de vocês partirem. Alguma pergunta? Algum conselho que eu possa oferecer? Fiquem à vontade. Eu fico sabendo que o dragão que tá sendo mantido cá, teria um grupo de... De criaturas que o obedecem. Os kobolds. Sim. Sabe ali onde ficam os acampamentos deles? Os kobolds eles já tiveram acampamentos próximo à região do vulcão que... Tinha uma espécie de rio de lava ali. Eles tinham acampamentos bem tribais mesmo. Nada tão sofisticado. Mas eles ficavam ali fazendo as suas danças ritualísticas. Caçando, comendo, bebendo. Curtindo ali a ilha deles, né? Até que os anões os aprisionaram em distribuir os acampamentos. Atualmente, os kobolds eles são aprisionados dentro da montanha mesmo, dentro da cidade desses anões. Uma espécie de distrito onde eles são extremamente desprezados e escravizados da pior forma possível. Eles estão juntos ou estão espalhados? Eu... Você pode encontrar o distrito com bastante kobolds, mas você vai encontrar kobolds por toda cidade, trabalhando pra um anão, provavelmente. Eu tenho uma pergunta meio tola, mas... Não existe perguntas tolas, minha cara. Eu não sei exatamente até onde vão as extensões dos seus poderes, mas... Você teria ou haveria acerca dessa ilha algum item que permitisse ter controle sobre o vulcão? É uma excelente pergunta. Bom, o teu olho é sobre o vulcão. Eu posso te passar alguns nomes de alguém que está nessa ilha e conhece melhor do que eu, talvez. Ok. Bom, a primeira localização que eu posso te indicar, nos arredores de Plurg, embora os moradores de lá não gostam de falar muito sobre isso, Nas florestas tem uma bruxa. Eles apelidaram ela de Baba Yaga. Você vai reconhecê-la fácil porque quando você estiver na floresta e ver uma espécie de pernas de galinha gigante segurando uma casa, é a casa dela. Ela tenta esconder, mas não é muito fácil esconder alguma coisa assim. Normalmente elas ficam enterradas no chão também. Talvez elas saibam de alguma coisa. O outro que eu recomendaria é um parceiro druida meu, que é o nosso druida Wulzen, que fica no extremo norte das montanhas. Vocês vão ter que passar por uma grande trilha montanhosa caso queiram falar com ele. A menos que ele encontre vocês primeiro. Ele é um druida que, digamos que, ao aprender a mudar de forma, ele não conseguiu aprender a desvoltar da forma dele. Então ele está preso eternamente na forma animal. Você sabe qual animal ou ele pode se transformar em qualquer animal? Ele vira uma grande coruja das neves. O Zang, tu falou que o druida Wulzen fica onde? No extremo norte do mapa, está aqui em cima. Tem no mapa. Está bem no cantinho esquerdo, legal. Outra coisa também que pode ser interessante, isso acho que mais para Arath e Kartorak. O povo de vocês já passou por aqui também, nessas ilhas. E criaram um templo nessa região. Um templo? Sim. Pois é. Talvez seja interessante vocês visitarem. É perto daqui. Aquele... Ah, eu esqueci do Drogsor lá em cima? Isso, exatamente. Nossa, bem perto mesmo. É, dá para passar. Mas ele é um templo abandonado. Bom, de qualquer forma, se a gente for para a cidade humana, vamos para falar com o amigo do... Abandonado? Não é. Mas esses habitantes do templo já estão há tanto tempo desconectados do seu povo de origem, da sua ilha, que eu não sei como é que eles receberiam vocês. Esperamos que da melhor forma possível. É. Eu entendo. Outra coisa também que acho que é interessante. Eu agradeço a informação. Obrigado, né? Outra coisa que eu posso, acho que, auxiliar vocês. Os elfos negros dessa região, assim como os anões do caos, tem a mania de escravidão. Só que ao invés de escravizar os kobolds, eles escravizaram os orcs dessa região. E alguns deles conseguiram escapar e criaram campamentos pela ilha. Então pode ser que vocês encontrem um orc aqui e ali, que esteja fugindo ou machucado. Talvez se vocês ajudarem eles, eles até deixem que vocês passarem sem um conflito iminente. Algo do tipo. Mas se vocês chegaram no acampamento deles também, pode ser que eles encarem vocês como novos captores que podem pegá-los de volta. Ele fala isso, eles tem algum acampamento aonde? Conhecidos aqui, nós temos dois acampamentos deles. O mais conhecido deles foi o que iniciou tudo, que é o acampamento dos quebradores de correntes. Na parte sul, esses aí foram os primeiros que conseguiram fugir e estabelecer um ponto defensivo contra esses elfos. Que até hoje tentam recuperar aquela região ali e suas estradas de volta. E alguns decidiram fugir um pouco mais, bem longe, apesar de não serem acostumados com o frio dessa terra. Que seria um acampamento que fica ali, basicamente. Ele aponta para o outro lado ali. Precisa ter uma fumacinha ao longe ali, nessa direção. E ali fica o acampamento dos quebra-gelos. Talvez a gente consiga... Será que eles... A gente consegue negociar com eles? Dependendo. Porque eles são os mais civilizados do mundo, mas... O quarto a gente não negocia. A gente mete o martelo e depois a gente vê. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre eles também é que... Eles ficaram tanto tempo com esses captores que alguns deles acabaram adotando essas práticas entre o seu próprio povo. Melhor lixo, né? Bom, eu acho que é melhor a gente primeiro ir no templos do Kartorak. Para eles verificarem lá. E depois ir atrás desse... Xamã amigo dele. É uma boa ideia. Sim. Sim. É um pouco de... Não podemos passar na cidade humana e ver na bruxa e outras coisas nessa região. É que a bruxa eu não creio que seja tão amigável. E se ela não for o Steel, ela vai querer algo em troca de informação. O druida, por ser amigo do nosso espírito aqui da árvore, acho que vai ser mais amigável. A bruxa em si não é maligna, tá? Não interprete dessa forma. Ela ajuda quem precisa, mas ela sempre vai pedir alguma coisa em troca. A gente vai ver o que a gente vai levar, inclusive para tentar se encontrarmos os cobolts, né? Tentar fazer algum tipo de comércio com eles. Comprar um pouco o apoio deles, como a gente tinha falado antes. É, porque nós temos duas opções para ter o apoio do dragão. Ou fazer essa coisa do vulcão, que eu ainda não entendi muito bem. Ou libertar ele. Eu votaria para libertar ele. Assim a gente, pelo menos, tenta ganhar a confiança dele. E não ter uma disputa de poder entre a gente e ele. É, concordo. Vamos ler. A questão do vulcão que falaram que a... Ô... Ô Zang. Oi. Tem... Lá em Forgotten Helms, os kobolds são relacionados aos dragões. Existe esse tipo de relação aqui? Ou ao menos eu sei se ela existe? É, em alguns casos os kobolds lá, né? Costumam servir até os dragões. É, basicamente o caso daqui. Isso aí você já sabe já. O mesmo caso... Acho que você não estava na sessão, mas eu falei isso aí já para... É, o Zang falou. É, o Zang falou. É basicamente assim. Os kobolds dessa região, eles serviam esse dragão como se fosse um deus mesmo. Ah. Então adoravam ele, levavam presente e ele era o guardião de todos os kobolds. Só que depois que o dragão foi aprisionado, os kobolds ficaram meio sem esperança e foram escravizados. Existem duas vias aí. Conseguir o apoio dos kobolds pode ser útil até para salvar o dragão. Como salvar o dragão pode ser útil para conseguirmos os kobolds do nosso lado. É, então. Só que lembrando... As duas coisas são importantes. Só que lembrando que os kobolds estão sendo escravizados pelos próprios anões. Nessa parte a gente... Nenhum problema não. Nenhum problema é entrar e sair de lá, não é? Não é? Bom, tenho certeza que vocês têm muito a pensar e planejar, então vou deixá-los por aqui. Acredito que já tenha falado até mais do que vocês gostariam de ouvir, já que está frio para caramba que fora para vocês, né? Então eu recomendo vocês fazerem um abrigo, que esse frio pode acabar afetando vocês de formas que vocês não sentiram ainda. E o frio que a calida emana na região dela é bem pior. A gente pode fazer um acampamento aqui próximo, aqui ainda está quente, né? É, só não coloquem fogo na árvore de novo. Não, não iria fazer isso. Bom, caso vocês vão visitar o meu amigo Uzi, eu vou aproveitar que eu estou nessa região já. Eu vou dar um alô para ele e aviso que talvez eles recebam visitantes para não atacar ninguém com a aparência de vocês. Então eu deixo vocês aqui agora, aventureiros. Boa sorte, qualquer coisa, vocês sabem como me chamar. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui ele também vira uma espécie de corujo das neves e começa a voar em direção ali a onde ele aponta com o amigo dele está. E com isso, os aventureiros agora vão ficar pensando aí a semana toda o que fazer para a semana que ele ia chegar com o plano executado com um PDF ali com 42 páginas de doutorado, mestrado, explicando ali os contras e prós. Deixamos a sessão por aqui, amigos. Muito obrigado. Agora a sessão de recapitulação foi boa. É, considerando que ninguém lembrava nada foi boa. Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia e vou pegar um PDF depois. Só para cortar aqui, para quem tiver vendo seguir cortado depois. Até a próxima, valeu, falou e tchau tchau. E aí